oi chuchu oi chuchu e aí amor, isso tudo bom? tudo bom, tudo bom, tudo bom oi, oi, oi oi Nicolas oi João parabéns, lindinho, tudo bom Michele, você viu o novo álbum da Linda Quebrada gente, eu não acompanho eu não acompanho música fora do rock vai chamar as pessoas pra debaterem hoje, sim o que você acha da blogueirinha que blogueirinha, meu amor, tem um monte de blogueirinha peraí, só um pouquinho, gente Misty, onde é que você tá, Misty? peraí, Misty vem filha, vem filha vem fazer de casa, filha vem, meu gatinho desculpa, gente a Misty foi dar uma passeada no corredor oi Misty, vem cá deixa eu mostrar pra vocês oi, 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 oi oi Misty, vem cá Misty chuchu chuchu tá tudo uma bagunça aqui em casa, gente eu preciso arrumar só que eu só arrumo a casa final de semana mi, gosta de Nirvana? mais ou menos gosta de Metallica? sim Nirvana, eu acho muito deprê o Kurt, ele tinha uma vibe muito deprê naquela época, né blogueira é só colocar no Insta que ela aparece gente, é que eu não sei tipo, é que tipo assim, eu não posso ter uma opinião sobre uma pessoa que eu não conheço, né mi, você cozinha bem? eu cozinho bem o suficiente gente qual o debate hoje? por enquanto nenhum por enquanto eu tô eu abri, tô deixando vocês entrarem a live é aberta gosta de Pink Floyd? gosto a amiga do diva da depressão gente, eu não sei quem é, desculpa é assim, amores, eu não sou a mega influenciadora digital que vocês acham que eu sou, né eu simplesmente trabalho horrores e produzo conteúdo pra internet nas horas vagas, é isso? oi, você viu o macho novo do Caleb? não gosta de K-pop? gosta aí a vida amorosa? vai bem gosta de My Chemical Romance? óbvio mi, você é maravilhosa obrigada, meu amor seu cabelo rosa ficou incrível nossa, tô apaixonado pela cor do cabelo qual dinta você usou? a gente usei Directions, tá? Directions dá uma olhadinha agora porque eu acabei de fazer hidratação, tá? então tô deixando secar o natural feliz aniversário adiantado obrigada, meus amores é sábado, Sota? você é maravilhosa obrigada vou vacinar amanhã, parabéns já leu Crepúsculo? não, não li Crepúsculo mas eu assisti todos os filmes minha sobrancelha linda obrigada Michelle, te amo também Minha, você trabalha com o que? essa é engenheira de sistemas vai ter... hoje provavelmente tem a debate, gente oi Minha, beijo de Portugal beijo alô, alô eu fiz homenagem pra você no TikTok vou dar uma olhada, meu amor eu te admiro obrigada já assistiu Game of Thrones? gente, eu não consegui assistir Game of Thrones e eu enjoei depois da segunda temporada eu assisti a live do Insta, gente inteira gosto de Foo Fighter, sim tenha dúvidas pode ajudar espera só um pouquinho, gente não conheço o Percy Jackson aliás, conheço o Percy Jackson mas nunca vi gente, meu cabelo não está fragilizado meu cabelo tá bem hidratadinho ele tá com algumas pontas deixa eu ver você pode ver aqui que ele não tá ele só tá eu não sequei ele agora mas ele é muito fininho pra conseguir mostrar as pontas dele mas ele tá bem de boa tava vendo uma live pro Bolsonaro da própria desinformação ah, gente, olha só tem uma menina aqui que ela é de Porto Alegre e ela vive dizendo ui, Michelle, minha querida só que ela diz que a comunidade LGBT é própria da filia né e aí eu tô perdendo paciência com essa galera porque basicamente eles dizem que tu ser LGBT é tu apanhar a pedofilia mostra as tatuagens não tem como, gente eu tenho 15 tatuagens 3 são na perna qual o seu jogo favorito? Resident Evil minha, é muito difícil cuidar dessa cor de cabelo é muito difícil cuidar de qualquer cabelo colorido, gente seu conhecimento encanta cheguei agora, o que aconteceu? não aconteceu nada só abri lives, gente foi só isso que aconteceu sim, vai ficar assim acabei de ver um filme sobre terapia de conversão do homossexual achei terrível é bem ruim mim, você pode falar sobre ateísmo? gente, o meu conteúdo não é sobre ateísmo e assim peraí a forma de ateísmo de cada pessoa ela é um pouco diferente, tá? a única coisa que os ateístas concordam entre si é a descrença em Deus ou seja, não acreditam que um Deus exista que nenhum Deus exista no caso eles assumem o valor falso para essa afirmação e é a única coisa mas de resto existem outras correntes que a pessoa é ateísta e agnóstica, por exemplo então ela tem uma outra postura ou a pessoa é ateísta mas gosta de tarô, por exemplo ou acredita em signo ser ateísta não te impede de outras coisas o meu caso de ateísmo é um ateísmo extremamente cético então eu não acredito em espírito eu não acredito em tarô eu não acredito em signo eu não acredito em vida após a morte enfim e aí helicóptero beleza com você? beleza o episódio de fantasia criatura fantasiosa afinal de contas você é um personagem de One Piece né e como personagem de One Piece você só existe no desenho fora disso você é uma ameba tem que sair de uma caneta para ser alguma coisa qual o seu maior sonho? meu maior sonho é que a gente pare de ter um país tão desigual você pensa em entrar na política? não a Andressa está me esperando no Insta, gente como assim? a Andressa tinha fechado a live? joguei The Last of Us 1 e 2 uma pessoa que se entende como helicóptero consegue voar até porque gente se entender como helicóptero é se entender como algo diferente de um ser humano é diferente não é nenhuma espécie helicóptero não é espécie então se a pessoa se entende como helicóptero sério procura ajuda porque está precisando em algum momento eu acreditei em Deus sim 20 anos mais de 20 anos na realidade por que não consigo acreditar em Deus? não sei coisas pessoais, gente você sabe o que é um planeta errante? depende do que você está falando o que você acha das escrituras humanas? gente assim vamos lá meu conteúdo não é teológico eu não estou aqui para refutar o cristianismo meu conteúdo não é anticristão certo? eu sou ateísta e eu faço um conteúdo político-social por eu ser LGBT certo? este conteúdo político-social visa basicamente proteger a comunidade LGBT de agressão por parte dos cristãos né em alguns pontos eu acabo tendo que refutar cristãos mas o meu foco não é esse então quando vocês me perguntam das escrituras daqui do achado dali da arca de noé do não sei o que que a arca de noé já foi deboncada faz mais de seis anos eu fico tipo assim gente conteúdo ateísta não é comigo eu falo um pouco do meu ateísmo mas eu não não é o meu conteúdo entendeu? meu conteúdo é focado na proteção da comunidade LGBT Deus te provou que não existe como que Deus vai me provar que não existe se não existe? ai os marcianos te provaram que não existe Michele sim os marcianos provaram que não não existem minha mãe fala qual foi o melhor momento qual foi o que? qual foi o momento que fez você desacreditar em Deus? qual foi quanto mais você aprende na vida quanto mais os seus critérios de avaliação melhoram menos você acredita em coisas fantasiosas né então quando você começa a botar a prova afirmações feitas sobre Deus essas afirmações costumam não se sustentar entendeu? não fumo não bebo sou atleta que Jesus tem a piedade gente eu nem acredito em Jesus eu não preciso da piedade dele percim do lab não doeu muito não não coleciono nada gente você tá resfriada? não mas é que tá frio pra caramba no Rio Grande do Sul gente tá muito frio no Rio Grande do Sul tá muito frio gente ô Ana vamos lá lembre de matemática básica da escola tá quando você aprende a trabalhar com lógica tá as proposições elas têm valores falso ou verdadeiro certo? a proposição que você faz é Deus existe você atribui valor verdadeiro pra isso pra essa sua proposição pra essa sua afirmação eu atribuo valor falso tá quer dizer que quando eu estou atribuindo valor falso a afirmação Deus existe eu automaticamente estou dizendo Deus não existe não então entenda proposições lógicas entenda a construção da lógica do que eu tô falando pra entender do que eu estou falando a minha posição é não existem evidências suficientes que corroborem com a afirmação de que qualquer Deus existe ponto eu não estou afirmando que nenhum Deus existe apesar de que tem alguns que é bem fácil de afirmar que não existem mas eu estou afirmando que não existem evidências suficientes que corroborem com essa afirmação ponto simples assim já fiquei com homem e odeio bem ruim Deus existe tá bom cara se Deus existe pra você vai mano olha que coisa encheção de saco a live é aberta tá eu só não abri ainda pra vocês entrarem porque eu estou comendo a live é aberta eu quero que vocês possam entrar pra gente conversar tá só estou terminando de comer aparece um bando de cristão já querendo dizer que Deus existe cara vai pra live de cristão sério eu não estou fazendo conteúdo anticristão aqui eu não estou fazendo nem conteúdo ateísta agora eu faço conteúdo antibolsonário eu faço conteúdo antipreconceituoso então se você é um cristão preconceituoso bom aí é outra história aí eu vou fazer conteúdo contra você mesmo Deus é igual vento você não vê mas sente meu amigo me apresenta um teste um teste igual um barômetro por exemplo pra Deus um teste jura que eu vou chamar a Índia jura meu amor aquela garota ela me odeia ela tem pavor da minha existência olha 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 essa porra olha essa porra eu não quero me intrometer nem forçar você acreditar mas quero que você saiba que ele não desiste de você mano foda-se não empurra o teu Deus em mim foda-se eu não quero saber de Deus pra mim Deus não existe ponto é a minha liberdade religiosa se Deus existe pra você vai lá e acredita em Deus vai lá e prega o evangelho pra quem quer ouvir eu não quero ouvir você entendeu você tá ligado você tá ligado quando fala na bíblia e de pregar o evangelho vai lá pra quem quer ouvir eu não quero ouvir é sério se você quiser entrar pra debater evangelho comigo a gente debate evangelho mas eu não quero ouvir sobre o teu Deus teu Deus é uma criança mimada cruel genocida e que parece que tá brincando com a humanidade não quero ouvir sobre teu Deus ponto a Índia do Nordeste é a Josipatriota gente não vou chamar a Josipatriota nunca live aberta meu amor quer dizer live aberta pra conversa tá posso ir nas lives de cristão pregar o ateísmo dizer que o Deus de vocês é falso que ele não existe posso ir fazer isso posso estabelecer um dogma ateu a partir de hoje que é ir de pregar a falsidade de todos os deuses eu posso fazer isso você me me veem em live de cristão debatendo com cristão pra desprovar o Deus cristão ai o sa mano o saulo tem uns 12 anos tipo assim até deixa a pessoa ficar aqui mas assim não dá né saulo por favor já li o paradoxo de epícora gente ele é uma análise lógica interessante assim mas pra que tu pra que tu use o paradoxo tu primeiro tem que presumir que um Deus existe né que não é o meu caso obrigado pelo presente rodolfo obrigado meu amor obrigado pelos presentes todo mundo eu tô comendo arroz integral e frango gente eu não tenho que ter empatia com a crença de ninguém tá liberdade religiosa é garantida pela constituição federal certo você pratica sua religião da forma que você quiser você não tem o direito de invalidar crenças diferentes da sua ou no meu caso a descrença porque da mesma forma que eu não acredito no cristianismo eu não acredito na umbanda eu não acredito no espiritismo eu não acredito no budismo eu não acredito no tudo que tiver e o budismo até é mais filosofia de vida então nem encaixaria muito nisso mas tudo que envolve algo metafísico fora da realidade no mundo espiritual no mundo além através da influência de um deus eu não acredito não é um privilégio de cristão a diferença é que os cristãos tem a tendência de vir aqui querer encher o saco e eu cara eu não me importo com você ser cristão entenda isso seja cristão siga sua bíblia mas não vem me incomodar o que você acha do aborto eu sou favorável a descriminalização descriminalização do aborto a terra é resultado da formação do sol ela não era um planeta errante não existe nenhuma evidência científica disso eu não falo de filosofia eu não vivo baseado em filosofia porque filosofia é uma área de estudo focada no pensamento você não consegue chegar a conclusões da vida como por exemplo a origem da vida a partir de um pensamento filosófico então não me interessa a metafísica real não acredito em lei da atração vou dar uma resposta ad hominem aqui tá Deus te ama porque não respeita porque eu tô cagando pro teu Deus o teu Deus existe pra ti se você não quer ouvir merda não vem tentar enfiar o teu Deus em mim o teu Deus pra mim tem o mesmo valor do peido num gato só que o peido do gato eu consigo testar que existe para de me incomodar cara mano vocês vão pegar esse negócio todo eu tô sabendo que vocês vão fazer pequenos cortes se você quer acreditar no seu Deus acredite não vem tentar falar do teu Deus pra mim eu não quero ouvir ponto entendeu eu não quero ouvir a palavra do teu Deus eu já ouvi a palavra do teu Deus eu já preguei a palavra do teu Deus eu já acreditei na palavra do teu Deus eu não acredito mais ponto não vou chamar JP gente que chamar JP ser a favor da descriminalização do aborto não é ser a favor do aborto eu não estou indo lá levantar uma bandeirinha de mães vão lá todas as mães e pais que podem engravidar vão lá e abortem não é isso que eu estou falando eu estou falando que eu sou a favor da remoção do aborto como um tipo penal dentro da legislação brasileira é tão difícil compreender isso é tão difícil compreender isso o que acontece depois da morte nada teu corpo segue as funções cessa as funções biológicas e serve de alimento pra outros animais ponto cara olha só o pessoal está falando aqui vocês não vão me ver em live de cristão tentando invalidar o Deus cristão certo vocês não vão fazer isso por que vocês estão aqui fazendo isso tentando validar o Deus de vocês pra quem não quer ouvir eu não quero ouvir sobre o Deus de vocês aí se você quer chegar aqui e pregar o seu Deus eu quero que você suba pra debater comigo pra me provar que o seu Deus existe quer aproveitar quer tentar fazer isso Deus é o Deus que eu li o teu Deus que eu vivi e que eu tanto acreditei é uma criança mimada tá eu tô dizendo eu tô dizendo gente vocês tão vindo falar com um ateísta que praticou essa fé vocês tão vindo aqui provocar sabe aquela história de não cutuca a onça com vara curta não cutuca eu não tô falando sobre Deus vocês tão provocando eu falar daqui a pouco eu desço desço a porrada no Deus de vocês aí ai a Michelle é intolerante cristã eu já tô vendo entendeu eu tô fazendo com um ateísta Adoro filme de terror Sim, eu Dessa vez eu tô jantando Dessa vez eu tô jantando em live Gente, olha só Vou abrir a live, tá? Vou abrir a live O menino aqui, ó O Regis158 Pede pra entrar aí, Regis Pede pra entrar aí, Regis Qualquer cristão Qualquer cristão Que seja contra o meu posicionamento Entra, pede pra entrar Vamos ver se vai aparecer algum cristão Pedindo pra entrar Não, não vou ignorar, não Não vou ignorar, não Se você não tem foto Eu não vou te adicionar Mi, mas é possível Que a Terra veio de outra estrela Não é possível Me apresenta um artigo científico Que corrobore Ou que dê evidências disso E que tenha se tornado consenso Cara, nenhum dos cristãos Nenhum dos cristãos Nenhum deles Pediu pra entrar E agora? E agora? Encheu a live Encheu a live Encheu os pedidos E nenhum dos cristãos Que tá aqui incomodando Não tem Ô Samuel Samuel Vocês estão na minha live Em que eu abri a live Pra conversar com quem me segue Tentando pregar Eu não vou em live de cristão Fazer isso Que respeito é esse Que você vai pedir? Se eu tiver que dar porrada No teu Deus Porque tu tá entrando aqui Pra tentar pregar Quando eu tô dizendo Não quero ouvir Eu vou dar porrada Entendeu? É assim que funciona Eu sou forte só atrás de um celular Meu amor Meu amor Eu tenho 41 anos Sou bodybuilder Trabalho dois empregos Tenho todas as minhas coisas E não tenho família A última coisa que me falta É força Satanás não existe Então eu não acredito em Satanás A terra não foi criada Gente A terra não é uma criação Ninguém foi lá e criou a terra Respeito gera respeito E você me chamando de amigo É esse o respeito Que você prega O Samuel 55 BR Vai tá respeito esse Eu acredito em vidas Em outros planetas sim Mas não o tipo de vida Que a gente tá Não o tipo de vida Que a gente tá pensando Assim Matematicamente falando Dado o número excessivo De permutações O universo é muito grande Pra que só um planeta Tenha conseguido formar vida O problema todo É que a gente não tem tecnologia Pra analisar em outros lugares Então eu acredito Que existam outras formas de vida Inclusive que é possível Ter uma civilização Quase ou tão evoluída Quanto a nossa Ou talvez até um pouco Mais evoluída do que a nossa Mas a distância Pra essa civilização É tão grande Que a gente nunca vai descobrir Samuel, você quer entrar Pra debater? Põe a cara, tapa E anda pra debater Entendeu? Queria saber mais Sobre o seu posicionamento Tipo, porque deixou de acreditar Gente, eu já falei Olha só Eu falei em todas as minhas lives Que me perguntaram Tá? Todas Eu parei de acreditar em Deus Porque não existem Evidências suficientes Que corroborem Com a afirmação Deus existe Até hoje Não houve Uma evidência Não é nem duas Uma evidência Apresentada Pra existência de Deus Que não tivesse uma explicação Do mundo físico Ou que não tivesse uma explicação Através da ciência Claro que existe Entra Dá a cara, tapa E me apresenta Uma evidência Então, meu amor Fé não é um mecanismo Bom pra acreditar em nada Porque eu posso acreditar em fé Que a gravidade não existe E ela continua existindo Entendeu? Cara, eu não tô entendendo Que drama é esse Que vocês têm que fazer Que vocês são tão desesperados Pra entrar na live De uma pessoa Que não acredita em Deus Pra provar Deus Que desespero é esse? Que sensação Deve dar uma sensação Maravilhosa Ver uma pessoa Mais revoltada ainda Com o Deus de vocês Deve dar uma sensação Maravilhosa A diferença é que Eu não tenho como Me revoltar com o Deus Porque eu não acredito Na existência dele Mas eu me revolto com você Que tá aqui incomodando Não tenho religião, gente Eu sou ateísta Eu não acredito Em nenhuma religião Nenhuma religião Zero religiões Não tenho ninguém Da minha família A ciência é uma farsa Eles falam E nós abaixamos a cabeça Acreditando Mas você tem sua opinião Calro Boa, amigo Boa Onde foi que eu disse Que não há tecnologia Pra comprovar A existência de Deus Eu falei de tecnologia Pra gente chegar em vidas Em outros planetas Tá difícil de entender? Tá complicado? Tá complicado? Gente, eu já vou colocar As pessoas na live Assim que eu terminar de comentar Eu não acredito em livre-arbítrio Você que tá assumindo Que eu acredito em livre-arbítrio Você tá muito enganada Não consumo conteúdo drag, gente Tomei a primeira dose Da vacina Não acredito em diabo, gente Mano Sandro 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 com a foto Do transfóbico Do bochecha Eu abri a minha live Pra falar com as pessoas Que me seguem Tá? Hoje é dia de live aberta Pra gente conversar E eu vim mostrar um pouco Da minha intimidade Eu tô jantando Começou a entrar cristão Na minha live Falando de Deus Na minha live Começou a entrar cristão Na minha live Contestando eu ser ateísta Começou a entrar cristão Na minha live Contestando o fato De eu ser uma mulher trans Quando eu me revolto Com cristão Não é de graça Eu não estou indo Atrás de cristão Atacar cristão Vocês estão vindo aqui Pra tentar me atacar Vai tomar de volta Simples assim Debato sobre aborto Com qualquer um Desde que tenha foto Mano, eu tô aqui ó Na boa Comendo Querendo trocar uma ideia Com quem me segue Faz assim Mostra quando Eu de graça Fiz um conteúdo anticristão Quando eu fiz conteúdo Contestando a bíblia Era em virtude da condenação De homossexuais Que vocês tanto gostam De aplicar Aí sim Moro Eu não posso deixar Fazer propaganda de vaquinha TikTok tá banindo Tá Não dá pra falar Sobre vaquinha O TikTok tá O TikTok tá banindo Toda vez que alguém Fala sobre pix E sobre vaquinha Eles estão banindo Eles estão banindo a conta Tá Caiu a conta De um menino LGBT Hoje por causa disso Já assisti Naruto Não bebo bebidas alcoólicas Sou engenheiro de sistemas Por que que eu não consumo Porque eu não consumo conteúdo drag Porque eu tenho que lutar Por pessoas LGBTs Que tão passando por problema Tipo Eu tenho um monte de pessoas LGBTs Que tão passando por problema O conteúdo drag efetivamente Não busca resolver nenhum problema Eu uso meu tempo Para as lutas sociais Entendeu Escrituras do mar vermelho Que tem Argumentos significativos Tem alguma publicação De um teólogo Que seja Que tenha O apoio De um arqueólogo De um historiador Publicado em um jornal Renomado E que comprovem Não só a veracidade Do papel Como também a veracidade Das falas daquilo Contexto histórico daquilo Bota o DG Macedo Cadê o DG Macedo Tá aqui Pediu para entrar Ele pediu para entrar Não DG Macedo não pediu Eu vou fechar E vou abrir Pede para esse DG Macedo Entrar então Pede para esse DG Macedo Entrar Ele vai refutar o que Gente Vamos lá Pede para ele entrar Entra aí DG Macedo Vem me refutar Cadê o teu DG Macedo Meu mano Não acredito em signos Michele O ponto te dá paz Cadê o cara Eu quero ele também Daqueles E você não para De comer Estou dando fome Eu não consegui Terminar de comer Ricardo Eu vou deixar A galera conversando Vou trocar uma ideia Rapidinho E vou abrir A live Para a gente Passar Quem que é Quem que é o cara Quem que é o cara Quem que é o cara DG O cara disse que um tal de DG Macedo Ia entrar para me refutar A Ana está aí A Ana está aí a Ana está aí há um tempão falando de Deus A Ana está aí há um tempão falando de Deus Não entra também Pastor Pastor Mas deixa ele entrar então Se ele é pastor pede para entrar O cara veio Ué Mano Quando foi que eu tive medo de debater com qualquer pessoa Eu nunca vi Fala sério gente Quando começou a ser bodybuilder Quando eu comecei a treinar Daí eu gostei da coisa e Continua Gente a solicitação dele não estava lá tá Nunca esteve Não vem com esse papinho para cima de mim De que ah não está mais lá Você tirou Não vem com esse papinho em cima de mim Gente eu estou terminando Vocês estão vendo que eu estou um pouco irritada? Sabe por que eu estou irritado? Porque literalmente o título da live é Live aberta Que é para a gente conversar E aí fica a galera querendo que você debate Aí começou a entrar cristão e eu disse Eu não quero ouvir sobre teu Deus Eu entendo o índio e pregar evangelho Mas eu já deixei claro que eu não quero ouvir sobre teu Deus Até porque a gente já ouviu várias vezes Milhões de vezes Você entra Você entra E continua insistindo em falar do seu Deus Aí eu começo a dar porrada de volta Aí eu sou intolerante É claro Claro que é esse discursinho deles Como carne sim Como carne sim Pouca mas como Intolerantes são eles gente Que põe fogo em terreiro Que bate em um bandista Enfim tem algum cristão que foi morto aqui no Brasil Por ser cristão? Nenhum Zero Então para de fazer de vítima gente Preguiça Fica falando que a gente se vitimiza Mas eles estão adorando Falar que sofre cristofobia no Brasil Preguiça O DG, o Matheus, a Ana, o Samuel e o Sandro São todos insuportáveis Só sabem cuidar da vida dos outros Mel Eu já debati com a Ana Com o Samuel e com o Nicolas Juntos Na mesma live Mas essa Ana, é a Ana que você está falando É a Ana Está aqui na sua live? Não, a Campanholo não vai entrar aqui A Campanholo me bloqueou depois daquela live, Ricardo Hã? Ela te bloqueou? Ela me bloqueou Nossa, que Nossa, velho Que cidadã Que cidadã de bem é aquela Meu Deus Imagina Eu Não ataquei Nenhuma vez Ana Campanholo A única coisa que eu disse É que eu não tinha prazer nenhum em falar com ela Aí ela faz aquela atrocidade na live E ela me bloqueia Aham É, né? Eu sou evangélico Como é que é? Mas respeito sua opinião e suas escolhas Respeito que você é trans, etc Sucesso Gente, eu queria falar uma coisa sobre isso Olha Vocês evangélicos Se vocês quiserem fazer uma coisa boa, gente Não fala só eu respeito, não Lute pela causa LGBT Porque quando vocês falam assim Eu respeito O que que acontece? A maioria dessas pessoas que falam assim Ah não, na minha igreja é tudo bem Pode vir Pode vir Você é LGBT Você é trans Pode vir na minha igreja A gente é por amor E aí a pessoa chega lá na igreja Achando que Que tá tudo bem E aí vocês Dois dias depois Uma semana depois Tá perguntando se o Espírito Santo Falou com a pessoa, né? Se assim Se a pessoa já parou com a prática Então, gente Não, 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 não Vocês tem que Se vocês amam LGBT Igual vocês falam Vocês tem que entender Que não tem nada de errado nisso Absolutamente nada de errado E não vem com esse discursinho Que ama, não Se vocês Se vocês distinguem Se vocês colocam Como se a gente fosse pecador E vocês não, né? E tipo assim A gente não pode casar Na igreja de vocês Então, essa história De que aceita Que ama Tem que ser pensado Ama de verdade Então quer dizer Que a gente pode casar Na igreja de vocês Então, pode? Um monte A galera falando aí Não pode Tô tentando ver Então não aceita Tô tentando ver umas coisas aqui Deixa A questão toda, gente Bem simples, tá? A live tá aberta Pra quem quiser trocar uma ideia Peraí que estão me mandando Mensagem aqui Só um pouquinho Deixa eu ver Ó, o Matheus falou 99% é da boca pra fora Pois é E a gente tava falando Na outra live Sobre a história Do sapo, né, gente? Aí, ó A história do sapo Vou falar mais uma vez Aproveitar que tem muita gente Hoje na live Se você joga um sapo Numa panela de água quente Ele pula fora rapidinho Porque ele identifica o perigo Se você joga um sapo Você coloca um sapo Numa panela com água fria E acende o fogo E ele vai ficando ali Gostando daquela água quentinha Daqui a pouco ele morre lá dentro Então, assim A igreja que fala Que aceita LGBT E que no fundo Não aceita A gente do jeito que a gente é São as piores Porque quando você chega lá A pessoa te chama de demônio Numa igreja Fala que você vai pro inferno Não sei o quê Você sai da igreja Agora, essas que vêm com discursinho A gente te ama Te aceita E aí vem com esse papinho Furado E depois você percebe Que eles não amam Porcaria nenhuma Que eles vêm com esse papo De que você Tem que Tem que parar De ficar com homem Parar de ficar com mulher E etc E tal Isso é errado E aí muita gente Se mata, gente Nisso daí Porque já Foi pego pro laço É, mas só um detalhe Não tem nenhuma escolha Em nada Do que eu sou A única escolha que teve Era se eu transicionaria Ou não Essa foi a escolha Se eu aceitaria Enfrentar Todo o preconceito Da sociedade Ou não Essa foi a escolha Tá É a mesma coisa Você não escolheu O seu gênero Você não escolheu O seu sexo Você não escolheu A sua orientação sexual Você não escolheu Nada disso A diferença É que pra grande Maioria da população Que é cisgênero E que é heterossexual O fato de não terem Escolhido O DG mandou solicitação? Vamos ver Mas é porque Não deve estar aparecendo Michelle Tem muita gente Tá aqui Tá aqui Não, tá aqui Tá aqui Vamos lá Quem é esse, gente? Não faço ideia Era aquele, né? Do início É Ah, tô Poxa, não sabe Tanta gente me conhecia Depois da pós Eu tô deem Rabena lá Na live dela, hein? Oi? Eu não conheço Pois é Aparentemente Você tá aqui Pra me jantar Não Aí não Ai, minha barba Tá ficando já Igual a sua Já, hein Aí, ó A do Ricardo é maior A do Ricardo é bem maior A minha tá chegando perto já, hein Tá, mas DG Vamos Aquele é mais bonito que a minha Vamos Vamos tentar ser objetivos, tá? Eu sou uma mulher trans Eu sou ateísta Eu sou lésbica Eu não acredito em Deus Mas eu não faço conteúdo nenhum Referente a Deus Só quando Cristão Resolve atacar Comunidade LGBT Tá Eu não quero ouvir A palavra de Deus Eu me recuso A acreditar na Bíblia Eu Não tenho interesse Em nenhum Em saber Da existência Do Deus de vocês Porque pra mim Essa afirmação é falsa Não existe nenhuma evidência disso E eu queria saber Exatamente O que cristãos Querem na minha live Inclusive Chamando você Pra tentar me jantar Não Mas eu não ia falar De igreja Não Pois é Mas é Aparentemente É pra isso Que te chamaram É galera Me chamou Pra falar de Deus Aqui Mas você não gosta Não é Letícia Você vai fazer Uma pergunta Ano que vem Vocês pretendem Votar em Bolsonaro Ou votar em Lula Ano que vem Eu pretendo votar Até numa pulga Contra o Bolsonaro Se tiver Se tiver um carrapato Se tiver um carrapato Com uma perna a menos Grudado em uma pulga Do cachorro Do ladrão Da Da esfera Da escória Do universo Eu vou votar Nesse carrapato Não Mas assim Eu não voto em Bolsonaro Também não Amém Eu sou inteligente Mas também Eu não voto no Lula Eu acho que O Brasil Acho que precisa De outra pessoa Sem ser esses dois Vocês concordam comigo? Eu acho que sim Porque o Lula Porque mora em favela O cara que fala Que o ladrão Que rouba um celular Ele não devia ser preso O cara desse Não merece a cadeira De presidente Vocês concordam comigo? Não Não concordo Não concordo Porque Porque o sistema O sistema Peraí Deixa eu te responder Deixa eu te responder Deixa eu te responder Pode Eu não concordo Com você Porque o sistema Judiciário brasileiro Ele não é feito Para punir Os grandes criminosos Ele é feito Para punir O ladrão De galinha O cara Que rouba o celular Ele tem que responder Na forma da lei Como qualquer outra pessoa A diferença É que o Marajá Que o burguês Não responde Na forma da lei E só responde O cara pobre Da favela Então Eu moro em favela Aqui tem facção Aqui é comando vermelho Eu já vi Pai de família Morrer Por causa De um telefone Óbvio Eu assim Eu não moro mais Aqui na Vila Safira Era onde eu Como que um cara Vai votar No cara daquele Igual o Lula Não tem como O cara também Falar assim Que quer respeito Que quer isso Que quer aquilo E falar que vota em Lula Então ele tá Entrando Mas a questão Da facção Não tem nada A ver com o Lula Ou com o PT Não Tô falando Que eu moro Em comunidade Tipo assim Comunidade Eu moro Em comunidade Mas A comunidade Não aceita roubo Você sabe Que a comunidade Não aceita Mas tem gente Que rouba Então o ladrão Foi roubar Na minha comunidade O cara Deu o celular Deu tudo E no final Deu três tiros Dentro do carro Dentro do cara lá E matou o pai de família O cara de um telefone Peraí, peraí Deixa eu entender Na comunidade Que você mora Um pai de família Foi assaltado Por alguém Da comunidade Mas aqui não pode ser roubo Não Se foi da comunidade Que eu não sei Mas era um ladrão Tá Tá Porque eu Eu sei desse regramento Que dentro Se você é da comunidade Você não rouba Dentro da comunidade Pode roubar Pode não Você rouba fora Fora da comunidade Você rouba Mas dentro da comunidade Você não rouba Foi perto Da comunidade Foi perto Da comunidade Na linha Tá Mas o que que você Tá Mas vamos lá O que que você acha Que é a base do problema A gente que quer viver Um Brasil sério Igual o irmão falou ali De casamento gay Dentro da igreja ali E eu particularmente Não tenho nada contra Assim A pessoa casar Dentro da igreja Embora Eu frequente uma igreja Não tenho nada contra Tenho muitos amigos gays Acho eles muito legais São divertidos E tal É O povo muito divertido É O povo Eu acho essa galera Muito divertida Aqui na minha comunidade Eu sou amigo De uns 30 Falando sério mesmo Eles vão Às vezes Vão na igreja comigo E tal Eu vou Eu vou na socialzinha Com eles também Porque eu não sou religioso Aquele crente religioso Que não pode fazer isso Que não pode fazer aquilo Mas assim Mas eu tô tentando entender Macedo Peraí É que eu não quero fugir muito Do assunto Que agora a gente entrou em LGBT Mas eu não quero fugir muito do assunto Em questão de respeito Eu quero A pessoa que vota em Lula Não tem como pedir respeito É isso que eu tô Esse tema que eu quero colocar Tá A pessoa que vota em Lula Ele pode pedir respeito? Pode Da mesma forma Que que vota em Bolsonaro Então Eu não voto em Bolsonaro Se eu votasse em Bolsonaro Eu não tinha direito nenhum De pedir respeito Porque Por quê? Como que eu vou pedir respeito Um cara Que é contra várias coisas Que não respeita A democracia do próximo Igual o Lula Mas é que tá O Lula não respeita De nenhum caminho E nenhum cristão Então Como que você tirou isso? Pô Tem vários vídeos dele Ele chamou Ele chamou Ele falou que todo pastor É ladrão Se você for no YouTube Você vai achar ele falando isso Tá Vou fazer Vou fazer análise Pra ver Lembra quando toda mulher Fala que Todo homem é potencial estuprador? É O que que isso quer dizer? O que que você acha Que isso quer dizer? O que? Repete de novo Você falou Diz que não sabe Então você não pode assumir Que não é verdade Então eu vou te explicar Com um exemplo lúdico Você tem medo de tubarão? Não Porque eu nunca bati de frente Com nenhum Show Se você entrar no mar E aparecer um tubarão Do seu lado Você vai ficar do lado dele? Com certeza não Porque é na minha área A água não é meu habitat Não ficaria do lado dele Não ficaria Não Porque a água não é meu habitat Show Show Tá Você não ficaria Mas você não ficaria Porque a água não é o seu habitat Ou porque você tem medo Que ele arranque uma perna sua? Medo Tá A chance de um tubarão te atacar É uma em onze milhões Tá? Essa é a chance De tu ser atacado por um tubarão Se eu não tiver um ponte na perna Calma Não, não, não A chance é essa Está escrito Na testa de cada tubarão Se ele vai ou não te atacar? Não Então todo tubarão Tem o potencial de te atacar, certo? É Entendeu a comparação agora? Entendi Não tem na testa de ninguém Quem é ladrão Não tem na testa de ninguém Quem é estuprador Então quando tu não tem a certeza E as análises mostram que Existe uma chance De que a pessoa seja ladrão Ou de que a pessoa seja No caso Estuprador Né? Você Se protege dessa pessoa O que o Lula fala Em relação ao ladrão Eu não tô defendendo o Lula Porque eu não sou petista, tá? Mas eu tô falando da fala, tá? O que o Lula fala em relação a isso É que os exemplos que nós temos Em sociedade É que o interesse dos pastores Evangélicos Atuais R.R. Soares Edir Macedo Silas Malafaia Todos esses caras Não é te levar pra perto Não é pra te levar Pra perto de Deus Não Tu pode ter certeza Mas tu pode ter certeza Show Você considera que eles Tem simplesmente Interesses individuais Em levar dinheiro pra si E crescer Economicamente Através da fé? Então eles são ladrões Sinceramente Sinceramente Eles roubam da tua fé, velho Sinceramente Não Eu sigo outros pastores Eu sigo o Renan Ndialop Outro Agustin Acordem Deixa eu te perguntar uma coisa Olha só Vou tentar formular a pergunta Porque eu tô um pouco bêbado De verdade Gente, é o seguinte É Tô falando sério Aqui Presta atenção Por isso que eu tô meio assim Gente, meio lesado Mas tô aqui Ok? Mas olha só Quando você acha que a direita Essa galera aí Que defende a igreja Etc e tal Banca do Evangelho Você acha que essa galera Que tá infiltrada na política Ela defende Os evangélicos Você acha que isso chega A atingir você Por exemplo Ou é pra cúpula Dos evangélicos Porque eu acho Que eles fazem Esse discursinho Que é pros evangélicos Blá, blá, blá Mas isso Isso não chega Até vocês Isso daí É pros interesses deles Entendeu? E eu tô falando isso Eu não sou nem de esquerda Nem de direita Entendeu? Tô te colocando O meu ponto de vista Assim E tipo assim Eu acho Eu acho Que a política Da esquerda Ela tem uma tendência Maior De beneficiar As pessoas Que tem uma Que estão Numa classe social Mais baixa Tipo assim Como é que eu vou dizer? Tipo Trabalhar pela população Que realmente precisa Então Se eu Eu tenho Muita coisa da esquerda Que eu gosto Que tipo Gente, eu tô bêbado Não consigo Formular a pergunta Não, eu entendi Eu entendi Tudo que você falou Mas é que foi isso? Você acha que eles Comeram ou falam? Eu concordo Eu concordo com você Há muitos interesses Pessoais Na bancada evangélica Só deixa eu fazer Só deixa eu fazer Um comentário Primeiro DG Te trouxeram pra cá Insistiram pra você Entrar pra você Me jantar Deu pra ver Que o seu interesse É Agora Trouxeram Agora trouxeram O Jean Galvão Pode ficar aí Já vi a sua solicitação E a Ingrid Ingrid Gabriele Vamos de novo A minha live Não era pra falar De Deus Não era pra falar De cristianismo Se vocês estão Entrando aqui Pra buscar Esse assunto E tentar Condenar pessoas LGBTs Eu já estou Avisando Eu vou dar porrada No Deus De vocês Eu não Quero ouvir A palavra Do Deus De vocês Eu deixei isso Claro Faz uma hora E quinze Se vocês Querem entrar Pra isso Estejam Preparados Pra Eu não Cara Eu não tenho A mínima Vontade De discutir Sobre nenhum Deus Mas vocês Estão trazendo Isso pra cá Então Se vocês Estão trazendo Isso pra cá Entendam É a minha live É a minha Eu sou ateísta Eu não sou cristã Então se vocês Vão entrar Que eu já vi Por exemplo O G. Galvão Que o perfil dele É pra edificar Jovens de direita A gente já vai A gente já vai Entrar nesse nível De que você sabe Que eu não tô afim De ouvir a palavra Do seu Deus Entendeu? O Letícia O pessoal Ele tá mentindo O pessoal Tá falando Que eu sou bonito Isso daí Já é mentira Ô DG Você é gente boa Cara Eu achei Você é gente boa Não sei se você tá Eu achei Eu achei você na moral Na real Você entrou aí Trocou uma ideia Eu Falou da comunidade E assim mano Eu vou te dizer Bem realista A Vena Sempre me convida Pra live dela A gente debate E tal Da Bíblia ali Mas ela sempre Me respeita Porque ela viu Que eu sou um cara Que respeita Entendeu? O Caleb E outros Que fazem live Sempre me convida É que o pessoal Ele tem Ele tem intenção É O pessoal O pessoal Tem intenção É que assim Diego O pessoal Que discorda De mim É O pessoal Que discorda De mim Eles querem Que entre alguém Pra me destruir Mas isso é errado Cara Não, não Calma Eu vou te explicar Por que A questão toda É que eu Quando vou debater Com alguém Eu não debato No aspecto emocional Com alguém Tá Eu não vou debater No aspecto emocional Porque emocional Mesma coisa Que querer usar fé Comigo Não cola Entendeu? Só que Você tem uma crença Que eu não tenho Certo? E a sua primeira missão Pra que a gente Sequer possa conversar É Provar essa crença Como verdadeira Então tipo assim Ah Mas é questão de fé Então ótimo Tenha fé nela Pratiquei ela Mas eu Tô fora É a sua fé Entendeu? Primeiramente Que não tem como Provar a Deus A galera Que fica tentando Se matar Tentando provar A Deus Não tem como Pois é Tem como Tem como provar A existência A gente acredita A gente acredita Em algumas delas Através de fé E não tem nada De errado Nisso O que tem de errado E o que eu luto Sempre É contra o preconceito Que a comunidade religiosa Que a comunidade religiosa Prega Através Da transformação Da bíblia Em uma arma Lembrando que nem todos Não é Michelle? É Então me dê provas Que ele não existe Tem a diferença O ousado Isso aqui É ousado Não é O ousado Não amigo Você também bebeu É os amores do mundo Entendeu? Os amores do mundo Mas Sabia que na igreja Tem dois grupos Que ele é religioso Esse grupo religioso Da igreja Que é o grupo do ódio Que ele é contra gay Contra isso Contra aquilo Mas tem aquele grupo Da igreja Que ele é mais amoroso Entendeu? Que ele abraça os gays Ele abraça aquela pessoa Que é da LGBT Ele abraça a pessoa Que é espírita Ele abraça o manda Entendeu? Peraí, peraí, peraí Eu fui acusada De argumento A partir da ignorância Não dá pra dizer Que existe ou não Porque não sabemos Se é real Isso é Isso, meu amor Prazer Isso é agnosticismo Oi, tudo bem, moço Ai, cara O agnóstico O agnóstico Ele conclui Que não há Nem como provar Nem como desprovar Deus De nenhuma maneira Existem ateus agnósticos Inclusive E quando alguém fala Pra eu provar Que Deus não existe Eu em nenhum momento Faço a afirmação Deus não existe Eu faço a afirmação De que não existem Evidências suficientes Que corroborem Com a afirmação Deus existe Eu atribuo Eu atribuo o valor falso Pra isso Entendeu Tem só uma maneira Da pessoa acreditar Que Deus existe E aí Você é entendendo E aí Bloqueou Douglas Michelon É meu ovo Douglas Chupa Peraí Você notou O que você está falando De respeito DG Esse é o cristão Que eu lido Aqui Que pastor Isso daí É cristão Detalhe Detalhe Olha onde está Minha mão Olha onde está Minha mão esquerda E olha onde está Minha mão direita Como que eu bloqueei alguém Me explica Que mágica Foi essa Que eu fiz Que com o poder Da mente Eu bloqueei alguém Que eu não sei nem quem é Telepatia É doideira Meu amor Olha só Eu vou Eu vou Macedo Eu vou Eu vou deixar Eu vou deixar você aí Porque eu quero falar Com esse O rapaz aí Que estão pedindo Tanto pra entrar Que é esse Jean Galvão E essa menina Eu quero ouvir O que eles tem pra falar Porque Porra meu Não era Não era nem pra isso A live gente Mas virou né Mas virou Ele solicitou Estão aí Estão aí nas requisições Estão aí nas requisições Mas eu vou Eu vou botar Eu vou botar um E se tiver que botar os dois Eu coloco Mas eu prefiro botar um por vez Ah É bater dois carros Colocar Se colocar Bate dois carros Se botar um cristão aí É Mas olha só Só um detalhe Só um detalhe Eu não faço debate Dois contra um Se virar um debate Eu não O Ricardo O Ricardo não debate O Ricardo Ele é Isso é covardia Mas eu debati Sozinha Contra a sexta É covardia Igual a Ravena Na hora de Ravena A Ravena Não aguenta Coloca a Calembre E vê uns dois Aí Mas eu Mas eu Mas eu Mas eu debato Contra um E já debati Contra a sexta Sozinha Então tipo A única coisa Que eu não tenho É covardia Contra qualquer pessoa Mas ô Macedo Eu vou botar Eu vou botar O outro rapaz aqui Pra ver o que ele tem Pra falar Quero agradecer A tua participação E assim ó Entra numa próxima live Pra gente conversar Na moralzinha Sábado provavelmente Eu vou fazer live Que é meu aniversário E aí eu vou A gente trocar Uma ideia na moral Assim Em questão De Normalmente Eu falo Sobre a comunidade LGBT E eu tento ajudar A galera cristã Que tá aberta A entender A normalidade De ser LGBT Eu tento ajudar eles A compreender melhor Sobre o assunto Através da ciência LGBT É a mesma coisa Tem aqueles LGBT Que são muito coisa Que enfia Crucifico Você sabe Aquela Aquela E eu E eu já falei Tem LGBT Que não concorda Com esse tipo de LGBT Mas isso Não é Isso não é Porque a pessoa É LGBT Eu sei Entenda Tem duas amigas LGBT Que me ensinou Isso aí Que me tirou Essa dúvida Mas então meu amor Não é porque Um cristão Vamos lá Não é porque Um cristão Matou um LGBT Que todo cristão Mata LGBT É isso E a menina Minha Que elas namoram Elas falaram Que é contra Esse tipo Dessas pessoas Que são LGBT Fazendo essas coisas Desrespeitando A religião Cara A parada gay De São Paulo Tem 5 milhões De pessoas Aí alguém faz isso Aí o povo Acho que todo mundo Meia dúzia Meia dúzia Vai lá e faz isso E acha que É a mesma coisa Na igreja Tem uns pacientes Que fazem umas merdas Que caem pra todo mundo Então Gente Todo lugar vai ter isso Eu vou sair aqui Letícia Você coloca esse pessoal Eu vou assistir O que eu vou falar Só um detalhe Talita Você não tem que Não apoiar E só respeitar Se você Não apoia Você não respeita Porque se você Não apoia A existência De uma pessoa Diversa Você é preconceituosa Ponto Simples aí Deixa eu botar O rapaz esse Deixa eu ver O que que ele O que que tá rolando Eu não entendo Que que esse negócio Cara Que a galera Quer que ele Debate com cristão Sempre Eu não entendo isso Gente Real Boa noite Boa noite Tudo bem Poderia estar melhor Se a minha live Não tivesse virado Pra essa coisa De invasão De cristão Não Mas não tá ruim Não Tá péssima pra mim Pra mim tá péssima Porque a minha live Não era pra isso Sim Ah mas ajudou Peraí 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 Já que você chegou E disse que não tá ruim Eu posso fazer uma invocação De centenas de ateístas Pra ir na sua live Ou na live de cristão Dizer que Jesus Cristo é falso Bom Na verdade Quando tu faz uma live aberta A gente tá sujeito a isso A opiniões Não, não, não Não é isso Não foi essa a pergunta Eu tô aqui E eu Pra mim Eu não tenho problema De nenhuma pessoa Entrar na minha live Não é esse o problema Tá No início da live Quando entrou Eu disse assim Eu não quero Vamos pegar o princípio bíblico E de pregar o evangelho Certo? A toda criatura Sim Certo? A partir do momento Que eu disse Eu não quero ouvir Sobre o teu Deus Eu claramente Através da própria bíblia Disse Eu não quero ser salva por ele Eu não quero ouvir A palavra dele Você já cumpriu A sua missão Você foi Tentou pregar o evangelho E eu disse Que eu não quero ouvir Certo? Sim A partir daí O que você tem que fazer? Continuar tentando Pregar o evangelho Pra mim? Martelar ele na minha cabeça? Na verdade assim Eu A gente Eu como um jovem Dessa Dessa geração Eu discordo totalmente Do posicionamento Por exemplo Desse guri Que estava Participando da live agora Que ele não tem Nenhuma oposição Nenhuma outra Ele não tem Nenhuma Um pensamento Nenhuma Nenhuma crença Consolidada Uma hora ele fala De Lula Outra hora ele fala De Bolsonaro Outra hora ele fala Disse, daquilo Eu acho que Esse tipo assim De personalidade Não representa Aquilo que Essa geração Busca hoje Do contrário da tua Que tem um Posicionamento reto Um pensamento convicto E tenta Debater com isso Ou daqui a pouco Ajudar quem está Assistindo aí A tua live A crer ainda mais Conforme tu pensa Ou daqui a pouco Tentar desconstruir Aquilo que Alguém tem Alguma dúvida Alguma coisa Duas coisas Primeiro Primeiro que eu acho Que tu é gaúcho Porque tu fala Guri e tu Falei Guri e já E tu Sou gaúcho Sou aqui do Rio Grande do Sul Uma cidade De ouro Eu também Sou do Rio Grande do Sul Eu sou de Porto Alegre Legal Então olha só Já que você falou De convicção Você sabe Alguma convicção Que eu tenha? Não Eu entendo Que você tem Um posicionamento E você é reta nisso Sobre o que? Sobre o que? Sobre aquilo Que você acredita Por exemplo Você acredita Que você se diz ateísta Então você acredita Que Deus não existe Em algum momento Dessa live Tá errado isso Eu sou ateísta Só que a afirmação Que você fez depois Tá errada O meu ateísmo Que é um ateísmo cético É Eu não acredito Que existem evidências Que comprovem A existência de um Deus Em nenhum momento Eu digo Deus não existe Sim Mas o ateísmo É isso Você não crê Em nenhum Deus Ou nenhum dos deuses Essa é a essência Do ateísmo Quando você relativiza isso Tu já não coloca Então Fundamento Naquilo que tu acredita Entendeu? Tu já deixa Como assim relativizar? Tu relativiza Por exemplo O ateísmo É você não crer É você não acreditar Que um Deus existe Quando você diz Assim pra mim Que você É de uma linha cética Ou de uma linha relativa Que depende De alguma coisa Ou seja Tu já coloca Uma vírgula Nisso tudo E tu abre Não, não, não Tu abre espaço Pra um debate Entendeu? Peraí Você tá confundindo Ateísmo Com antiteísmo Você tá misturando Dois conceitos Já Ó Vamos lá Ateísmo A letra A Antes de teísmo Significa Não É uma negação Do teísmo Tá? O teísmo É a crença Em um ou mais deuses Certo? E aí dentro De posições teístas Nós temos pessoas Que são cristãs Que são Que são Umbandistas Que são espíritas Que são Testemunhas de Jeová Que são É É Muçulmanas Nós temos várias coisas Tá? Todas as características Dessas religiões Dizem Que elas acreditam Em um ou mais deuses Todas elas Tem dogmas e tal O ateísmo É botar uma negação nisso É dizer Você pega uma proposição Quando você fala Que uma pessoa Ela Quando você fala Que alguém é ateu O ateísta Você tá falando De um absoluto Ela não crê Ela não acredita Ela não acredita Numa força maior Ela Ela não acredita Que É É a teoria Do relativismo A gente tá aqui Por acaso O importante É viver o agora Sentir o agora Não De fato Você tá errado Em todas as suas afirmações Não Você tá errado Você é ateísta Não Você não é ateísta Não Você acredita em que? Eu criei em Deus Você acredita em Deus Você acredita então Que o universo Foi criado em Em sete dias Sim E você acredita Que daí não é fruto Do acaso Não Onde você acha Que eu acredito Que é fruto do acaso Na verdade é assim Isso que eu Vou resumir pra mim Não 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 Bagunçar o pensamento aqui Você tava falando Sobre o pensamento ateu O pensamento ateu Eu repito Ele não é relativo O pensamento ateu Ele é absoluto Você não crê Você não crê em nada Ponto final Você não acredita Esse é o pensamento ateu Significado É tipo É tipo Eu dizer pra um cristão O que é ser cristão Não Você pode falar pra mim Eu vou tentar debater Então com os argumentos Que eu tenho Com a base que eu tenho Peraí Vamos lá Vamos lá Vamos falar de ateísmo Pra não entrar no cristianismo Então Eu acabei de te apresentar Que o ateísmo Ele endereça uma questão A existência ou não de Deus Tá A não existência de Deus Essa é o foco Não A existência A existência A existência de Deus Você vai deixar falar? Quem trabalha com isso É o cristianismo O ateísmo O ateísmo trabalha Com a não existência Não Só tô colocando Minha base Minha opinião Tá A sua opinião O cristianismo A sua opinião Sobre ateísmo Pra mim não importa A sua opinião Sobre cristianismo Pra mim importa Tá Porque você é cristão Então Olha só O cristianismo Não fala sobre a existência Não baseie Não baseie Ateísmo No que você acredita Em Deus Não é Não é Não tô falando disso Tô falando com base Da essência do negócio Certo Você Qual a essência? Por exemplo assim Então já que você não vai deixar Já que você não vai deixar Eu vou te questionar O tempo todo Tá Então vai lá Você me perguntou Você me perguntou Porque agora eu vou só perguntar Tu me perguntou Qual a essência disso Eu vou te responder Quando você fala Que o ateísmo Trata a existência Ou não de Deus Não Quem trata a existência De Deus É o cristianismo É o cristianismo É a bíblia Essa que trata a existência De Deus O ateísmo Trata a não existência E ponto final O que a gente não pode É relativizar isso Entendeu Daí vira bagunça Daí a gente vai Pra um outro lado É a mesma coisa Que É a mesma coisa Que alguém dizer pra mim Assim Que Que a teoria Do Que o homem Veio do macaco É uma ciência E não é uma ciência É uma teoria O homem não veio Do macaco Quem que te disse isso Não Isso é uma teoria Eu não tô Não é uma teoria Quem que te disse isso Uma teoria Uma teoria Pesquisa aí na internet Qual Qual teoria Que diz isso Uma teoria De Charles Darwin Procura aí Meu Deus do céu Tá Vamos lá Tá Eu achei Já Já Quando você entrou Pra mim jantar Como o teu Não Eu já jantei Eu já jantei Ótimo Beleza Eu também Eu também Eu esperava que você No mínimo Soubesse que a teoria Que a teoria que você tá apresentando Que a teoria da evolução por seleção natural Em nenhum momento fala que o homem veio do macaco Quem fala isso é ignorante religioso Que sequer lê sobre essa teoria Mas eu não sei se Então o que que me diz a teoria em relação a evolução do homem Não Pra começar Eu não entrei nesse assunto Eu não entrei pra debater isso Você acabou de falar que o homem Você acabou de falar que o homem veio do macaco Não Eu não falei isso Meu Deus Que você disse que a teoria que eu defendo E que eu acredito Diz isso Não Não O homem veio do macaco De acordo com o Charles Darwin O homem veio do macaco Eu não te acusei disso em momento algum De acordo com o Charles Darwin Você vai responder essa pergunta O homem veio do macaco Da onde que veio o homem então De acordo com o Charles Darwin Foi quando eu disse Foi como eu disse pra ti Vamos lá Vamos lá Vamos conversar Que nem eu disse pra ti Eu já jantei Você já jantou Eu vi você jantando Eu vi você jantando Eu também já jantei Não tô aqui pra isso Nós estávamos falando de um conceito Do conceito ateísta E você disse que o conceito ateísta Ele trabalha na existência e não existência de um Deus E eu disse não São duas coisas distintas A existência de Deus Quem trabalha é o cristianismo A não existência de Deus é o ateísmo Isso que eu quis dizer pra ti Eu disse é a mesma coisa Você tentar misturar Certo, pode falar Eu não quero que entre em tom de debate e discussão Entendeu? Já está Já entrou Não Deixa eu te perguntar Mas não da minha parte Quando você tá tentando definir ateísmo pra mim Pra mim Quando você sequer sabe o que é ser ateísta Eu realmente tenho que debater com você sobre isso Acho que o colega queria falar Eu queria falar Vai lá, Ricardo É porque é o seguinte Eu acredito em Deus Entendeu? A Michelle não acredita Eu não fico enchendo o raio do saco dela por isso não Por que os cristãos fazem isso com ela? Eu queria saber o seu objetivo de estar nessa live Não, então tá bom Eu vou colocar o meu objetivo, tá? Eu gosto dessa discussão saudável, entendeu? Eu não acho isso o problema A gente debatiu ponto Tá bom, tudo bem Então eu peço desculpa pra vocês Peço desculpa pra quem tá ouvindo Se eu tô defendendo alguém de alguma forma Nossa, calma, calma, calma É que como é uma live aberta Calma E uma live de entrosamento Calma, calma É uma expressão É uma expressão tanto quanto Deixa eu te explicar só uma coisa É que quando o cristão entra na live de um LGBT Pra combater a gente Aí sim a gente vai debater Sim, cara Porque não Mas não é isso que eu tô fazendo, né? Eu não tô aqui debatendo com vocês O posicionamento de vocês O que você vem fazer aqui? Eu tô interagindo com vocês Tá, mas calma Agora vamos segurar ainda Tô participando da live? Tô participando da live? Tá, tá Então vamos segurar Agora você vai deixar eu explicar o que é ateísmo, então? Pode Se você levar pra esse lado Ou você vai usar a sua definição de ateísmo Pra definir o que eu sou Na verdade você pode Como democracia Você pode colocar o teu ponto de vista Isso tem pessoas aqui assistindo Que interessam a eles, entendeu? Você domina a língua portuguesa, certo? Sim Eu só acho Antes de tu continuar, tá? Antes de tu falar Eu só acho que quando a gente leva pro relativismo Onde a gente coloca a relatividade em tudo A gente não ajeita as coisas A gente só complica ainda mais, entendeu? Eu não tenho relatividade nenhuma Eu tenho uma posição sobre a existência de Deus Ninguém até hoje me apresentou uma evidência Ou um teste que eu possa fazer Pra corroborar com a existência de Deus Você tem um pra me apresentar? Eu poderia, mas eu ia ter que discutir a Bíblia contigo Eu conheço a Bíblia Eu fui cristã 20 anos Eu conheço a Bíblia Certo, ótimo O que você quer me apresentar da Bíblia? Na verdade é assim Bom, acho que coloca o teu pensamento primeiro A respeito do ateísmo Pra gente concluir um pensamento antes do outro Show! Pra não ficar ruim pra quem tá escutando, né? Ateísmo Ateísmo é a negação do teísmo Ateísmo não é uma nova afirmação Tá? Ateísmo não quer dizer Ateísmo não é a afirmação Deus não existe Ateísmo é pegar Quando você pega uma proposição lógica A proposição lógica A proposta lógica é Deus existe Você que é cristão Você atribui valor verdadeiro pra essa proposição Você acredita que Deus existe Deus existe Eu atribuo o valor falso pra essa afirmação Ou seja Deus existe pra mim tem o valor lógico falso Significa que eu estou dizendo que Deus não existe? Não Porque até hoje A gente não Como é que a gente vai testar a não existência de algo? Sim Entendo, compreendo É impossível testar a não existência Porque se não existe Não tem como testar Se tiver como testar É sinal de que existe de alguma forma Entendeu? Então não há um mecanismo de teste Para a não existência Tá? Então ateísmo Ele trata de uma coisa Que é esta Proposição lógica E aí eu vou te dar um exemplo Pra que fique mais claro Se eu te apresentar um saco de bolinha de gude E eu perguntar pra ti Você acha que o número é ímpar? Qual seria a sua resposta? Não tem como saber A não ser que eu conte Não Não Perfeito Mas sem você contar Você acha que o número é par? Gente, eu não dormi não Eu estou bêbado Esse cara é uma figura Não Não tem Eu estou com saco de bolinha de gude aqui, tá? Você acha que o número é par? Não tem como Não Não tem como saber Eu acho que eu não entendi Não estou entendendo de forma clara O que é que tu Vamos lá Eu peguei um saquinho, tá? Qualquer que seja Não tem mais Vamos dizer que aqui dentro Tem um monte de bolinha de gude, tá? Você não consegue ver as bolinhas de gude Você não vai ter acesso A contagem E eu estou te fazendo uma pergunta Você acha que o número de bolinhas de gude Aqui dentro é par? Eu não tenho como afirmar isso Você não tem como afirmar Mas quando você não tem como afirmar que é par Você está dizendo pra mim que ele é ímpar? Não, também não Também não, né? Então o que eu estou falando em relação ao teu Deus É que quando eu digo que não existem evidências suficientes Pra que o teu Deus não exista Eu não estou diretamente assumindo o outro valor O valor oposto, que é Deus não existe É esse o exemplo que você tem que usar Ateísmo não é a afirmação Deus não existe Esse é o antiteísmo E uma pessoa antiteísta Tem o ônus da prova De apresentar Testes pra não existência de Deus Sim, entendi Compreendi Compreendi o teu raciocínio Perfeito Agora que a gente falou sobre o meu ateísmo E a gente entende o teu cristianismo A gente pode ter a nossa conversa Que é Eu estou fazendo uma live Nada a ver com cristão Então Tudo a ver Olha, nós estamos aqui Quase uma hora aí Conversando contigo Tem tudo a ver Tem 10 minutos que você entrou Mentira Não, não É que a live inteira Está rolando No todo No todo No todo No todo No todo Na verdade é sim Vocês só estão respirando Graças a Deus Desculpa É que tem uns comentários Que eu tipo assim Hum A minha leitura de ciência O meu conhecimento De ter lido coisas Isso é na escola Não precisa nem ir muito longe Chega a me dar uma ânsia assim Que eu fico Mas vamos lá Vamos lá O que é que você tem pra falar? Porque eu não quero ouvir Palavra de Deus, tá? Então Você quer tentar provar a Deus? Não Gente, eu estou rindo dos comentários Gente, espera aí só um minutinho Eu só estou rindo dos comentários Eu estou adorando ler aqui Tipo Vários cientistas já comprovaram A existência de Deus Ai meu Deus Desculpa, velho Mas espera aí, gente Calma É porque Eu já falei Eu acho o seguinte A Michelle Não acreditar Não afeta em nada Na crença de ninguém, gente É por isso que eu não entendo Sabe? Não afeta em nada Na crença de ninguém Eu acredito Ela não acredita A gente Nós somos amigos E pronto Deixa eu Deixa eu Colocar Desculpa Eu não perguntei teu nome, cara Tu é um Queridão O mediador Ricardo E o da E o da Moça Desculpa Michelle Você está perguntando ali Para alguém que está acompanhando a live Você está falando coisas que vão aumentar a convicção de outros que acreditam Segundo aquilo que você acredita Isso é ótimo Eu acho que o mundo precisa de mais debates O que o mundo não precisa é de mais incertezas É tudo incerto Nós estamos passando agora por um período de pandemia E todo mundo pensava que a solução vinha do governo Não veio do governo O pessoal pensava que a solução vinha da ciência A ciência demorou, tardou E quando veio disse que ainda não é 100% As pessoas estão cansadas de incerteza Então cada vez que a gente discute aquilo que é absoluto E traz respaldo para isso Eu acho que agrega, ajuda as pessoas Para, para, para Você entrou num campo que eu adoro discutir Essa foi a vacina mais rápida da história Quem que resolveu a questão da pandemia? Não está resolvida ainda, né? Ainda continua a incerteza, né? Onde que não está resolvida? No Brasil, no mundo afora, não está resolvida Estados Unidos, a maioria dos lugares, você já consegue andar sem máscara Portugal, mesma coisa Espanha, mesma coisa Austrália, antes de ter vacina, você consegue andar sem máscara Então, quem que resolveu isso? Michelle A ciência resolveu isso? A máscara era o ponto forte? O grande, no início da pandemia Quase nós não tínhamos Ô Ricardo Desculpa Dá só para não captar o som do fundo Que senão não dá para falar Não, está tudo certo Assim, ó No início da pandemia O SARS-CoV-2 Que é uma variante da COVID Olá, gente Oi, sou seu fã Ah, obrigada, meu amor Maravilhosa Então, quero me ofender nos comentários Mas hoje é Você não viu o que os cristãos fazem aqui comigo Todos os dias Te peço perdão por isso Mas vamos lá Inclusive, enquanto você estava aqui Tanto que o cara que falou, pediu para você entrar Me chamou de Michelão Peço perdão por isso Mas vamos lá Nem precisa pedir perdão Porque não é culpa sua Mas vamos lá Quando o SARS-CoV-2 veio Que é uma variante da COVID A gente não tinha esse vírus em seres humanos E aí a gente viu que a taxa de infecção dele Era muito alta Mas a gente ainda não conhecia A taxa de letalidade do vírus A OMS, no início da pandemia Que é o órgão mundial de saúde Que tem essa coisa de implementar políticas emergenciais para a saúde Ela determinou algumas ações iniciais para o combate à pandemia Significa que todas aquelas ações eram 100% certas? Não Mas eram as ações mais recomendáveis Porque seriam as ações que um médico toma dentro de um hospital para não se infectar É aquela ação que um enfermeiro toma quando vai interagir com o paciente De lavar as mãos De usar máscara De não tocar nos olhos É aquela coisa básica Algumas ações se provaram não tão eficientes Outras se provaram mais eficientes Isso com o passar do tempo Por quê? Porque se foi estudando isso O vírus SARS-CoV-2 já era estudado em sociedade Tanto que ele não era um vírus desconhecido Ele só não tinha a infecção nos humanos E aí o que que aconteceu? As vacinas elas têm estágios de desenvolvimento E esses estágios de desenvolvimento são três estágios O último deles é um que tu demanda muitas pessoas Para fazer os testes da eficácia da vacina mesmo E dos efeitos placebo E o que a gente mais tem é gente infectada no mundo E a outra coisa que tu precisa é investimento para desenvolvimento da vacina Havia um interesse global no desenvolvimento dessa vacina E como a gente já tinha vários mecanismos de conhecimento sobre ela Desenvolver ela em um ano não foi nada demais Só que a vacina é um fruto da ciência E se você notar agora que a gente está vacinando muitas pessoas no Brasil A nossa média móvel de mortos diários no Brasil é a menor desde fevereiro O que está resolvendo, o que está normalizando a vacina é a ciência Como sempre fez Na verdade é assim, Michele Não era nesse ponto que eu queria entrar Não era na ciência nem na medicina Era nas incertezas É sobre isso que eu queria falar Ninguém segue, ninguém gosta de ouvir alguém que não tem segurança no que fala Entendeu? Se a tua opinião não te dá coragem para atravessar a rua Então eu também não quero te ouvir, entendeu? É uma frase feita Não estou tentacando em nada Por exemplo assim, se as tuas convicções, se aquilo que você acredita Não te dá coragem para atravessar a rua Então eu também não quero perder tempo discutindo contigo Se para você isso não é importante, então quem dirá para mim, entendeu? Eu gosto Eu não entendi a comparação Eu real não entendi a comparação Você entrou no assunto medicina, entendeu? Eu estava falando de incertezas Eu estava falando do período que nós estamos vivendo hoje Porque você disse que era incerteza E que não tinha sido a ciência que resolveu nada Não, não Tu afirma coisas que eu não afirmo, entendeu? Eu falei que as pessoas esperavam As pessoas esperavam Algo concreto, algo convicto E não vinha a ciência E não vinha o governo As pessoas esperavam de políticos Esperavam de qualquer um De qualquer pessoa Que viesse trazer algo absoluto E ninguém tinha isso, entendeu? E o mundo carece de lideranças posicionadas Por exemplo, eu vou usar um exemplo para ti Eu sou cristão Eu sou cristão Eu tenho um pensamento político conservador Que é na linha daquilo que eu acredito Eu vou me aprofundar Num pensamento conservador cristão na política Eu vou aplicar o pensamento conservador cristão nos negócios Eu vou aplicar o pensamento cristão conservador na minha família Você entendeu? Eu sou convicto daquilo que eu creio, entendeu? Eu não posso te explicar a Deus Sabe por quê? Porque é algo muito transcendente Eu poderia, pela palavra de Deus E linkar com alguns pontos da história e da ciência também Eu podia trazer mais respaldo para ti Mas como você disse Não tem como eu trazer aqui para você Com uma clareza absoluta Que Deus existe Assim como eu não posso dizer também que Ele não existe Mas a Bíblia é absoluta e verdadeira em todos os seus livros? Praticamente todos Na verdade, a interpretação dela é relativa Mas a Bíblia é absoluta Desde o início Ela é absoluta e verdadeira em todos os seus 66 livros Desde o começo a Bíblia trata do modelo de cultura As pessoas que elas tornam isso místico Tornam isso um pouco mágico Um pouco poético As pessoas pensam que o reino de Deus É como você sair distribuindo flores Aí por aí Dizendo que ama todo mundo E na verdade o conceito bíblico é uma cultura Se você olhar para ele num conceito histórico Você olha num formato Como Deus pensa a democracia Como Deus pensa a sociedade Como Deus pensa os negócios Como Deus pensa a família Você pega um atalho Você acha que ser gay é pecado? Segundo algumas passagens da Bíblia, sim Na verdade a palavra gay não aparece Na verdade eu vou resumir Eu vou resumir Eu sou uma pessoa que eu não toco nesse assunto Sabe por quê? Porque nós temos uma figura bíblica Que pra nós ela é modelo em tudo Que é Jesus E Jesus não falou sobre isso Jesus não... Ponto, ponto O que que acontece? O que que acontece? Gostei Pode falar aí, cara Não, agora você falou Por isso que eu gostei Eu achei que você ia Sei lá, nesse momento Começar com blá 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 Mas você foi bem sincero Não, não, não Eu não posso entrar nessa discussão Porque provavelmente eu perderia Então eu não posso Eu não posso falar sobre isso O que que acontece? É que muitas as vezes Os ativistas Os LGBTs E olha Eu vou dizer uma coisa pra vocês Eu analiso os dados O Brasil É um dos países Que mais persegue Os gays As lésbicas Então LGBT Mas é o que É o que maior Consume pornografia Desse tipo Então assim Isso é hipocrisia Isso não faz sentido Isso Isso não linca uma coisa na outra Entendeu? O que eu sou contra? Eu sou contra algumas coisas Que os LGBTs Levantam como bandeira Como é por exemplo Aqui o aborto Eu sou extremamente contra Eu sou extremamente contra Não é de LGBT Essa pauta não é de LGBT Alguns Alguns ativistas LGBTs Eu sou feminista E eu sou a favor Da descriminalização do aborto Você sabe me definir O que que é descriminalização do aborto? E eu nem útero tenho Então Tá Mas espera Eu também não Eu também Não, não, não Eu também não tenho Mas eu quero saber Se você sabe me definir O que que é descriminalizar o aborto? A palavra ela já diz, né? A palavra ela já diz É tornar legal esse ato Não é tornar legal Não é tornar legal Legalizar o aborto Seria tornar legal Seria ter um rito Associado com o processo de aborto Descriminalizar Significa Remover como tipo penal Você lembra quando o adultério era Você lembra quando o adultério era crime? Adultério já foi crime Até Eu vou te esclarecer Até 2005 Adultério Era um tipo penal Você trair a sua esposa Era crime Tá? Tava na lei isso Até 2005, Michel Eu acho que era 2005 Tô chocado É, eu acho que era 2005 Gente, eu posso estar errada na data Mas era por ali, tá? E depois disso O adultério Deixou de ser um tipo penal Ou seja Foi removido da lei Como crime Então se você trai a sua esposa hoje Não é mais crime Significa que o adultério é legalizado? Tá, eu vou responder É não a resposta, tá? É não a resposta O adultério não é legalizado Inclusive a gente considera Algumas pessoas consideram o adultério Como imoral Tá? Mas não é mais crime Tá? Não é mais crime O adultério Certo? Então a gente removeu Como tipo penal Descriminalizar o aborto É remover o tipo penal Com que intuito? Com o intuito de que A pessoa que engravida Possa ter toda assistência médica Do início ao fim Do processo de gravidez Calma Calma Não interrompe Que você vai entender Do que eu tô falando Sim Não interrompe Porque é Uma característica bem comum Assim Só deixa eu comentar Um comentário aqui O pessoal disse que eu buguei Não, eu tô sendo educado Pessoal Tô deixando ela concluir O pensamento dela É Teria deixado Se eu tivesse concluído Mas vamos lá É O A descriminalização do aborto Faz com que O médico Se em um dado momento Do acompanhamento Chegar à conclusão De que O melhor caminho Quando eu tô falando médico Eu tô falando de psiquiatra Eu tô falando de gineco Eu tô falando de todas as áreas Da medicina Chegar à conclusão De que Para aquela mãe É mais salutar Não seguir com a gravidez Que ela possa abortar Com o apoio médico Sem ter a penalização Através da lei Mas isso já existe Isso já existe Em alguns casos Existem Em alguns casos De má formação Em alguns casos Específicos Sim E ainda assim Eu sou contra Qualquer outro tipo De Por que, Michele Eu Desculpa Só porque Assim Tu fala Tu fala A respeito De um ponto Que é crucial De pessoas Se acharem No direito De dizer Quem vive E quem morre Entendeu Isso não tá certo Algumas pessoas Por exemplo Eu falo que Essa é uma bandeira Assim LGBT E não de todas Alguns prudentes Não Mas alguns imprudentes Alguns centenas De milhares Vão pra rua Com placa Querendo aborto E lá Hoje Da comunidade LGBT Sim Sim Michele Abre lá Na Argentina Agora há poucos dias Vê quem foi Pra rua Vibrar com isso Foi Foram as feministas Michele A luta do feminismo Mas enfim Olha só Olha só Michele Quem decide Quem vive E quem morre Isso não tá certo Por exemplo Algumas pessoas Dizem assim Ah mas no caso Do estuprado Daí no Brasil Daí a gente entra Num sistema Vou usar essa expressão Desculpa a palavra Podre Corrompido Que o cara Que estuprou Vai pra cadeia E recebe uma pensão Recebe uma vida boa Mas a mulher Que foi estuprada Ela já passou Pelo trauma Do estupro E ainda assim Ela tem o direito Ela vai lá E vai cometer Um assassinato Dentro do próprio Ventre dela Entendeu É assassinato já É um assassinato Porque uma vida Tá sendo abortada Qual é Qual é o artigo Que prevê o aborto Agora você tá falando De constituição Talvez Na verdade Eu tô falando De código penal Porque você tá dizendo Que é assassinato O crime de matar alguém É previsto no artigo 121 do código penal E tem inúmeras Calma Calma E tem inúmeras Classificações Tá O aborto Não está previsto No artigo 121 Do código penal Então não vai matar alguém Ele ainda é um crime Porque se não fosse crime Então tava liberado Então É um crime Pode não se enquadrar Como assassinato Mas é A gente sabe que é Tá Não A gente não sabe que é Você considera Que é uma vida Certo? Não Não é eu que considero A própria ciência Que diz isso, Michele Isso Quais as vertentes Que diz que é uma vida Quais vertentes Quais vertentes Da ciência Depois de tantos dias O embrião Já começa a bater o coração A partir daí Já é vida Me apresenta Me apresenta Três vertentes Da ciência Sobre o início Da vida Se não fosse vida Eu não precisava matar Tava morto Me apresenta Aconteceria de forma espontânea Me apresenta Três vertentes Da ciência Em relação Ao início Da vida Ô Jean Se você entrou Pra debater ciência E falar de ciência Comigo Você vai ter que Responder a pergunta Porque se não Eu vou Eu vou Eu vou fazer Você mostrar Que não sabe nada De ciência Me apresenta Me apresenta Três posições Eu também não Eu sou estudante De ciências Me apresenta As três posições Mais comuns Da ciência Em relação Ao início Da vida Cara Vamos falar De lógica Então Michele Não, não, não Ou a gente vai Falar de lei Ou a gente vai Falar de ciência Ou a gente vai Falar de bíblia Ou a gente vai Falar das três Coisas juntas Você trouxe O assunto aborto Foi você que trouxe Você trouxe A definição De quando a vida Inicia E você disse Que é de acordo Com a ciência Eu estou Te perguntando De acordo Com a ciência Se você disser Que não sabe Eu te respondo Mas eu quero Que você diga Que não sabe Não sei Show de bola Então eu vou Te apresentar As três linhas Mais conhecidas Da ciência E todas São aceitas Na medicina São as três Que falam Do início da vida O primeiro Na fecundação Do óvulo Quando a gameta Do óvulo Se junta Com a gameta Do espermatozoide Para formar o zigoto Que é essa Que você está falando Através dessa fecundação Onde você entende Onde você entende Que a vida Inicia A segunda linha Da ciência É que se inicia A partir da décima Semana Quando há Formação Dos primeiros Neurônios No cérebro Deste feto Que está em desenvolvimento E a terceira Começou 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 assim Até tal semana Essas bases científicas Que você deu Ainda Ainda Não Não tem Formação De cérebro Ainda isso Ainda aquilo Hoje Sabe qual é a condição Para você fazer Um aborto Nos Estados Unidos Até um dia Antes do parto Sim, eu sei Você pode fazer O aborto Até o final Mas um dia Antes do parto O bebê Já nasce com vida Pois é Então assim Isso é um assassinato Na verdade Tem coisas que pode O que isso tem a ver Com a discussão O que isso tem a ver Com a discussão Do aborto Que a gente está falando No Brasil Você até agora Não respondeu a pergunta Não Tá Então tu formula A pergunta direito Porque eu estou falando Sobre o assunto No Brasil Eles querem entrar Eles querem entrar Por essa porta de entrada Na verdade Michelle Vamos voltar um pouco Eu estava falando Lá atrás Eu estava falando Com todo o respeito Do movimento LGBT Do movimento feminista O movimento feminista Bom, eu não vou entrar Nesses detalhes também Porque eu vou Citar um exemplo aqui E eu vou jogar É como se eu tivesse jogado Para cima E tu vai Tu vai querer discutir isso E eu não quero discutir isso Eu não quero falar sobre isso O que Não é que eu tenho Algo Ou preconceito Ou alguma coisa Do tipo Por gays Lésbicas Trans Pan Esses dias Eu estava conversando Com o pai E eu perguntei Para ele Cara, me explica um pouquinho Me fala Como tu se sente Ou como tu se define Porque eu não tenho Cara, eu não vou A fundo estudar Sobre o que tu gosta Sobre o que tu não gosta Sobre o que tu acredita O que tu não acredita Eu só sei Eu só sei que você existe Ter respeito Ótimo Tá bom E eu falei Para você Que algumas pautas Então LGBT Feministas Enfim Não me representam E vão contra a minha cultura Entendeu E cabe a mim Então defender O meu posicionamento Cabe a mim Defender aquilo Que eu acredito Eu acredito Que a vida Você é cristão E acredita Que aborto É um assassinato Certo? Sim Eu acredito Que é um assassinato Não aborte Não aborte Certo E não posso Permitir Que isso aconteça também Qual é Qual é A moral Que você tem Para arregrar O corpo De outra pessoa Quem que te deu Essa autoridade? Tudo bem Tudo bem Então assim Tudo que é outra Pessoa quiser fazer Então está certo É coerente O importante é Se sentir bem Ninguém falou isso Isso é um Você acabou de Você acabou de usar Uma falácia do espantalho Porque não foi o argumento Que eu apresentei Não Mas assim Tu está dizendo assim Para mim Que eu não tenho moral Na verdade Na verdade Michelle A palavra que rege o mundo É ordem Sem ordem Vira o caos Entendeu Então assim Eu não posso dizer assim Simplesmente dizer Para o cara Que está do lado Que ele pode Porque ele pode Fazer o que quiser Na minha frente Porque ele não pode Ele tem limites Entendeu O mundo O mundo é ordenado A ordem É a palavra Que gira o mundo Onde não tem ordem Tem o caos Onde não é pregado A ordem É pregado o caos A desordem A desordem A desordem A desordem Não é boa E nem uma cultura Em nenhum lugar E nunca vai ser Entendeu Você está falando Você está falando De regramento social Então por Na verdade Você me responde Os meus comentários Você vai Numa linha De profundidade Na verdade Eu explano Uma ideia E você entra Não mexe E você vai E vai com ele Meu amor É que quando a gente Está discutindo Quando a gente Está falando Sobre um assunto Importante Achismos Não servem Para mim Mas eu não Estou falando De achismo Absolutamente Eu falo De convicção De convicção Pessoal Bíblica Sim Que por sinal E de conhecimento Que por sinal Michele A convicção Que quando você Diz assim Convicção Cristã Bíblica Que por sinal Foi Aquilo que a gente Entende de democracia Foi aquilo que foi Através da bíblia Quando a gente Entende democracia Meu amor Me diz o seguinte Me diz o seguinte Até a constituição De 1888 Me apresenta Um requisito Para ser cidadão Brasileiro Que envolve a bíblia Meu Deus Olha 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 o seguinte Olha o seguinte A primeira Constituição A primeira República Constituída Americana Foi por causa De princípios Conservadores E cristãos Michele E depois Foram escritas Todas as outras Constituições Inclusive a brasileira Como é que é o nome Como é que é o nome Do documento Michele Como é que é o nome Do documento Não É que você está falando Meu amor Você está entrando Num debate Com alguém que sabe Desses assuntos Que você está falando Na verdade Eu estou me surpreendendo Contigo Com a ciência Com o pensamento Político Mas vamos lá Como que é o nome Do documento Como que é o nome Do documento Primeira Constituição Americana Não Como Não é esse nome Procura o fundador Procura o nome Do documento E você vai ver Que na frente Do nome dele Tinha passado Já Já Era Sim Como que era O nome Do documento Assinado Pelos pais Fundadores Que deu origem A primeira Constituição Americana Eu quero saber Se tu leu Eu quero saber Se tu leu isso Meu Deus Qual era o nome Do documento Isso Eu te digo Meu amor É Bill of Rights Tá É Bill of Rights O Bill of Rights É o primeiro documento Assinado Pelos pais Fundadores Dos Estados Unidos Que deu origem A Constituição Americana Por eles serem Religiosos Na sua maioria Mesmo divergindo Na sua crença Religiosa Eles entenderam A importância De na primeira Constituição Americana Criar um Estado Laico Esse Estado Que desse a liberdade Das pessoas Terem a fé No que quisessem E que a religião Não pudesse Influenciar Nas decisões Dos Estados Isso é o que diz No Bill of Rights Na primeira Constituição Americana Da onde que você Tirou Que a Constituição Americana É baseada Em princípios Bíblicos Todos Todos Por que que você Acha que Que assassinato É crime Por que que você Acha que roubo É crime Por que que você Acha que Tudo isso Foi baseado Em princípios Conservadores Lá Bíblicamente Bíblicamente É por isso que as Constituições Foram formadas Por isso que eu quero Dizer pra ti Eu não tô do outro lado Da mesa aqui Como uma pressora Só quero mostrar Que o meu lado Não é tão ruim assim O teu lado é péssimo O teu lado é péssimo E agora tu tá me julgando Sabe por que Agora você tá meu primeiro Agora você tá meu primeiro Eu vou te falar Por que que o teu lado É péssimo E tu vai entender Se existe violência Se existe violência Contra LGBTs No Brasil Tá É porque A Bíblia prega Mas a Bíblia prega O teu livro prega Qual lugar? Levítico 18-22 Levítico 20-13 1 Coríntia 6-9 Romanos Que mais que tu quer que eu fale? Deuteronômio 22-5 Que mais que tu quer que eu fale? Aonde que ela tá mandando Perseguir? Aonde que ela tá mandando Aonde que ela tá mandando Cometer violência Homicídio Escolha a versão da Bíblia Qual que tu quer? Almeida? Qual que tu quer? King James? Qual que tu quer? Eu quero aquela que diz Que a Bíblia fala Pra perseguir os Os gays Os lésbicos E os trans Essa tradução Meu amor É definido como pecado Não Fala Fala ali pra galera É Tu gosta dessas bases concretas Mostra pra galera Na Bíblia não tem nenhuma palavra Sigam e matem A não ser Claro Vamos lá Vamos lá Deixa eu melhorar Deixa eu melhorar Em Deuteronômio Quando Deus manda Ordena a destruição Das sete nações mais fortes Né? Ele realmente ordena o genocídio Quando Deus manda o dilúvio Ele ordena Ele de novo causa um genocídio Mas não tem problema Vamos ignorar o fato De que Deus é um genocida O que eu estou te falando É que a Bíblia Causa Um julgamento moral Em algo que é Amoral Você ser hétero Tem algum valor Alguma moralidade Em ser hétero? Ou é simplesmente Quem você é? Não tem naturalidade É natureza Naturalidade Isso Da mesma forma Que uma pessoa ser LGBT É a natureza dela É amoral Mas cientificamente Você não pode provar isso, né? Que é a natureza dela Opa! 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 Não posso? Você quer discutir ciência comigo de novo? Não, não Você não pode Tu não pode? Ou tu vai me dizer que tu já nasceu assim? Tu escolhe eu ser assim? Tu escolhe eu Eu já nasci Eu já nasci assim, já Não, isso tu não pode me provar Eu tô aqui na tua frente Dizendo que eu nasci assim Vamos lá Já 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 Me diz Me diz o nome do Do grande psicólogo PHD Na área de De gênero e sexualidade Que te disse que Que eu Nasci de outro jeito Me apresenta o paper Michelle Não, 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 não Não desvia Eu preciso Agora tu não vai desviar Não, não Eu acho Eu acho você muito Olha Eu acho teus argumentos muito interessantes Michelle Muito interessantes Mas agora a gente vai entrar numa parte Que nós estamos falando de crença Nós estamos falando de crença Não é crença Você acredita Você acredita que você nasceu assim Agora a ciência não pode comprovar isso E nem você pode Nem você pode comprovar isso É Não Deixa eu te perguntar Complete Eu concluí o meu raciocínio Agora você vai entrar Agora você vai entrar naquilo que você acredita É a mesma coisa que a minha fé Isso Se eu dissesse pra ti, Michelle Se eu dissesse pra ti, Michelle Que eu sinto Deus Que ele é real na minha vida Eu sinto Deus Ele já fez coisas por mim Que ninguém faria Eu sinto Deus no meu dia a dia Eu sinto Deus Em tudo que eu faço Eu tô falando de algo que eu acredito E mesmo que eu não acredite, Michelle É como É assim, ó Dentro de mim é como se fosse Uma chama queimando Eu acredito Eu não posso explicar isso pra ti A não ser que você sinta A não ser que você sinta Então você tá me dizendo Que você tá me dizendo Que você nasceu assim Mas não é de fato Eu respeito a tua opinião Eu respeito a tua decisão Primeiro 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 que você é homofóbico Vamos começar por aí Segundo Tá Agora Agora a gente vai pra porrada Que agora Agora tu mostrou as garrinhas Tá Existem papers publicados Desde os anos 90 Nas academias de psicologia Psiquiatria E antropologia Em relação à homossexualidade Tá Existem relatos históricos Anteriores à Bíblia No antigo Egito Na Grécia De pessoas homossexuais E de pessoas transexuais Mas eu vou ignorar relatos históricos E vou falar apenas de papers publicados Se você for Na Biblioteca Nacional Dos Estados Unidos De Medicina Conhecida como Instituto Nacional de Saúde E pesquisar lá Identidade de gênero E orientação sexual Você vai achar Uma centena de papers publicados Por doutores E pós-doutores Dessas áreas de estudo Comprovando a naturalidade Dos seres humanos Não serem binários Na sua sexualidade Está lá A homossexualidade Ela é encontrada Em todo o reino animal Existem animais Inclusive com a capacidade De trocar o seu sexo De forma Absolutamente natural Então eu tenho Aqui Uma dezena de papers científicos De pessoas que estudaram A vida inteira Sobre o ser humano Sobre o cérebro humano Sobre a forma Como o ser humano funciona Mas aí eu tenho Que acreditar no Jean Que usa um livro De dois mil anos atrás Para dizer que eu fiz Uma escolha Por que eu tenho Que acreditar No Jean Que não sabe Nem me explicar Três vertentes Da medicina Em relação Ao início da vida E não nos pós-doutores Das áreas que desenvolvem Todas as esferas De conhecimento Na nossa sociedade Na verdade é sim Michele Com todo o respeito Não me considero homofóbico Quem me conhece Sabe que não E não é um título Que eu carrego Porque eu tenho Muito respeito Eu tenho muito respeito Estou vendo? Tenho muito respeito Na verdade Quando você fala Algumas coisas Por exemplo Quando você fala Dos papers Da ciência Eu quero uma ciência Absoluta Eu quero uma ciência Absoluta Não teorias Que não foram comprovadas Não aquilo que ainda Está em andamento Aquilo que ainda está Para ser concluído Para bater o martelo Há centenas De anos E não foi Entendeu? O seu conhecimento Científico É fundamentalmente Errado Se você acha Que ciência Faz afirmações Sobre verdade Você definitivamente Nunca estudou ciência Na sua vida Tá bom Mas então Assim Então tudo bem Agora você está Você está colocando Em dúvida a ciência Ótimo Para mim é ótimo Para essa nossa conversa É ótimo Meu Deus do céu Cara Mano Assim ó Eu vou Eu vou ter que fazer Um ad hominem E dizer que Das duas uma Ou tu é desonesto Ou tu é burro Não Tá E eu quero acreditar E eu quero acreditar Que tu é desonesto Porque eu não acredito Que tu seja burro Sabe por que Sabe por que Michele Sabe por que Sabe por que Porque quando Quando você fala assim Quando você diz assim Tipo ah Do livro de dois mil anos E tal A bíblia ela me traz Muita convicção Daquilo que é Entendeu A bíblia me traz Muita convicção Por exemplo Eu vou usar um exemplo Mas eu quero pedir Por favor Para ti Não Não se ofenda Por favor Não se ofenda Com o que eu vou falar Agora Eu vou Você não tem controle Sobre como eu vou me sentir Então fala O que você tem para falar Então eu acho que Eu não vou falar Porque eu não estou aqui Para te ofender Entendeu Eu estou aqui Para discutir contigo Amor Fala o que você tem Para falar Que eu não sou Nenhum alecrim dourado E nem grãozinho de açúcar Que derrete com água Tá Michele A bíblia A bíblia Ela é absoluta Por exemplo Eu creio na bíblia E eu creio em fatos absolutos A bíblia não diz assim Que talvez No primeiro dia Deus criou os céus E a terra A terra era assim De forma vazia Não a bíblia diz Que Deus veio E disse Haja luz E houve luz Pronto Absoluto Do começo ao fim Do começo da história Até o fim da história A bíblia é um livro incrível Se você gosta de estudar Michele Tu vai ver que a bíblia É um livro incrível Vai ver que alguém Vem e anuncia um cara Que se chama Jesus E depois de milhares de anos Esse cara nasce Esse cara vem Para fazer cumprir A história que já tinha sido Anunciada há milhares E milhares de anos atrás A bíblia é um livro incrível E a bíblia não me dá As certezas Isso que eu estou falando Para ti Desde o começo A sociedade Michele Ela está cansada De relativismo Ela quer posição firme Ela quer posição Concreta Ela Como eu disse Para você E repito antes A sociedade Não precisa De pessoas Que a convicção Delas Não dá coragem Delas Atravessar a rua Eu tenho convicção Naquilo que eu acredito E como eu disse Para ti Sou cristão Sou conservador Meu pensamento político Vem de encontrar isso Vem de encontrar Essas coisas O meu pensamento Meus negócios São em relação a isso Segundo aquilo que eu acredito Na minha família Segundo aquilo que eu acredito Eu tenho um pensamento Concreto e fundamentado Que é na palavra de Deus E ali ela me dá Vários segmentos Da minha vida Para mim viver E viver bem Viver feliz Entendeu? Querido Você não tem competência Acadêmica Para discutir comigo Isso já está estabelecido Você acha Que a bíblia É um livro Você acha Eu sou engenheira Eu sou engenheira De sistemas Mas não é nem cientista Nem de direito Engenheira de sistemas Mano Ser cientista Vamos lá Quer dizer que você Produz Produz material científico Tá? O único material Científico Que eu produzo É na área De estudos De gênero E sexualidade Que é onde Eu dou palestras Que é onde Eu viajo Para falar sobre isso Mas isso não é Para o trabalho Credenciado Agora Assim como eu já estudei Teologia Assim como eu já estudei Aquilo que eu já disse Eu também já estudei Teologia Estudava na Universidade Católica Do Rio Grande do Sul Na faculdade de teologia Pois então Que legal, né? Isso te credenciou Isso não me credenciou Porque eu não sou Autoridade da área Quem é credenciado A falar sobre Mas você foi bem ofensivo Não Eu sou Você não tem Você não tem competência acadêmica Para falar comigo O que eu estou dizendo Competência acadêmica É que você não leu A quantidade de materiais necessários Para falar sobre a mesma ciência Que eu estou falando com você A ponto de você não saber Questões básicas É disso que eu estou falando Eu não estou dizendo Que eu sou cientista E você não é Eu não estou fazendo Um apelo A uma autoridade Que eu não tenho Não é isso Que eu estou fazendo Mas vamos aos pontos Você disse Que a ciência Não fala de absolutos Exatamente A ciência nunca fala de absolutos Calma Eu fiz isso Foi você Calma Início da nossa conversa Você disse Que a sociedade Está cansada De coisas relativistas E que a Bíblia é absoluta Mas que as outras coisas Que eu estava falando Eram muito relativas Inclusive o meu ateísmo Você apresentou isso Agora quando eu falei Que a ciência não faz Afirmações sobre verdade Você distorceu O que eu falei A ciência não faz Afirmações sobre verdade Porque a ciência Ela funciona da seguinte maneira Ela tem um ciclo de melhora Como que é esse ciclo de melhora A ciência está sempre Apresentando novos conhecimentos E tentando melhorar Em relação ao conhecimento prévio Quando nós tínhamos Antes de Albert Einstein Nós tínhamos Isaac Newton Só que algumas teorias propostas Por Newton Depois foram melhoradas Melhoradas com o avanço da ciência Da mesma forma Que a teoria da evolução Que você apresentou De Charles Darwin Já não é A que melhor Explica tudo Essa teoria Já foi melhorada Tá? A questão toda É que quando você Põe a Bíblia Como um livro absoluto Significa que você Acredita Nos 66 livros Ou seja Você endossa A escravidão Como apresentada Em Êxodo Você endossa A morte do filho rebelde Como apresentada Em Deuteronômio Você apresenta A Você endossa A destruição Do útero Da mulher Como apresentada Em Números Você acredita Que a terra Conseguiu ser formada Antes do sol Você acredita Em uma série De coisas Que são Cientificamente Incapazes De existirem Coisas que não São provadas E aí Você acredita Em coisas Imorais Também Se você acredita Que a Bíblia É um livro Absoluto Você acredita Em imoralidades Posso falar Eu acho Pra concluir O pessoal Não aguenta mais Eu tô vendo Os comentários ali Ninguém quer mais Acho que ouvir Esse debate Posso concluir? Não É que ninguém É que ninguém Quer ouvir mais o debate Porque você não me respondeu Nenhuma pergunta Que eu te fiz Tá bom Ficamos assim Resolvemos assim Eu falei bastante Se eu não consegui te responder Me desculpa Eu tentei Colocar a minha opinião Aquilo que eu acredito É que opinião E crença Não é ciência Opinião e crença Não é lei Então Eu falo assim Michele Quando eu falo Que a Bíblia É um livro absoluto Ela é absoluta Pra mim E eu vou te explicar O porquê A Bíblia é tão absoluta Que ela me dá Aquilo que eu preciso fazer De correto E aquilo que eu preciso Cortar Caminho E aquilo não tá certo Não é correto Pra mim fazer Então assim Tudo isso que você apontou Que você falou aí Pra mim Que a Bíblia Isso A Bíblia Aquilo Aquele Outro São exemplos Pra mim De como não proceder Mas não deixa De ser um exemplo E não deixa De ser um absoluto Entendeu? Só que a Bíblia Ela é imutável Não é porque Não tá escrito Na Bíblia Que agora é relativo Do ponto de vista Isso eu não acredito Mas enfim Roubar é pecado Tá Mas vamos concluir Então com o seguinte Roubar é pecado Segunda Hoje eu acho Que o teu fone Tá dando um é Muito zoado Sério? Desculpa É que Não Sem o fone Não vai com vocês Não vão conseguir Escutar nada Tem certeza Que é o meu fone Que tá fazendo isso? Você tá com alguma TV ligada E alguma coisa? Cara Tá dando um Chado Olvoroso E eu já tirei O meu fone Pra ver se era o meu E não é Deixa eu desligar Aqui só um pouquinho Deixa eu só Deixa eu trocar De fone Tinha uma TV No mudo Mas não acho Que não interferia Não tem barulho Nenhum aqui Deixa eu ver Se tá Tendo barulho Agora Igual Troquei o fone E continua Vamos concluir Então Michelle Não vamos causar Só 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 tira o fone Se tu puder É o que eu quero Que tu ouça Essa última coisa Que eu vou te falar Sem o fone Eu não vou ouvir Michelle Pode falar Que eu vou te ouvir Vou ficar quietinho Gente O áudio Tá muito empolgado Então eu vou falar Fora assim Eu não consigo Deixa a gente Conversa A gente conversa Em outro momento Eu vou te cheirar Porque não tá Não tá dando Realmente não tá dando Vamos marcar uma nova live Vamos marcar uma nova live Isso Pra gente Pra gente voltar A gente conversa Faça terças e quintas Terças e quintas Vamos propor um tema Deixa o pessoal Não gente Não dá Tá muito ruim Tá muito ruim Deixa eu pegar o Ricardo Aqui gente Gente a solicitação Do Ricardo Não tá aparecendo Só um pouquinho Só um pouquinho Deixa eu pegar Deixa eu pegar Deixa eu pegar O meu Gente eu não Só um pouquinho Parou a barulheira né Parou a barulheira né Eu sou contra o aborto Ricardo não tá aparecendo A tua solicitação Ricardo Não tá aparecendo Gente olha só Eu já tentei colocar A Ingrid Ela não tá mais aqui Pelo visto tá Não Gente olha só Dizer Me aceita Ou deixa eu subir Eu não vou colocar Apresento o que vocês Querem falar gente Agora começou O debate Então tipo Oi Japila Gente podem publicar A vontade Essa live vai pro YouTube Tá Gente eu não acredito No espiritismo Também tá Eu não acredito No espiritismo Eu fui espírita Eu não acredito No espiritismo Oi Que linda Tudo bom Eu já vi Já vi o que tu falou Eu não acredito No espiritismo Não Mas eu não vou tentar Te convencer Disso nem nada Eu só quero falar Com a Com a linha Mais Branda Porque Acho que Te enchem tanto saco Você tá saturado Primeiro de tudo Durante muito tempo Eu me identifiquei Como agnóstica Até eu ter uma experiência Individual Que me levou Ao espiritismo E o ponto É Para os cristãos Que estão Que estão acompanhando A experiência Individual Ela não prova Nada Nada Porque Quando Para você provar Que Deus existe Ou não Eu entendi isso No meu período agnóstico Porque até então Eu não entendia muito bem Você precisa Estender isso Né Como que eu provo Que um remédio Cura uma doença Eu faço testes E daí Eu mostro Não tem como Você fazer isso Com Deus Então Você tentar provar A existência de Deus Em comentário Tampouco vai provar Se você Viver uma coisa Transformadora Na tua vida Parabéns Ótimo Lindo Maravidoso Mas isso Não te autoriza A encher o saco Da Michelle Nem de ninguém Então O primeiro ponto É esse Eu queria muito Ter falado com o moço Que ele falou Que não tem como Provar nem nada Né Eles falam sobre Ai que Porque você O sentido Não é para eu criar Eu sou uma mulher Cis Né Que Tive um tumor Que tive que tirar O útero Então Por conta disso Eu também Não posso ter filhos Então Por isso Eu não sou mais mulher Então Esse argumento Já não vale E dentro Do acompanhamento Endocrinológico Que eu faço Justamente por eu ter Tirado o útero E o ovário Eu faço no HC E eu dei a sorte Assim Né Que foi o que também Mudou muito A minha percepção Que lá No HC Daqui de São Paulo Eles têm Eles têm Na mesma Ali O de endócrino Que eles cuidam Das pessoas trans Eles dão todo o suporte E é a clínica intersexo Então pra quem diz Que intersexo Não existe Que é invenção Que é uma coisa assim Eu convido Eles atendem Toda quarta-feira Lá no Hospital Das Clínicas De São Paulo Milhares De pessoas Intersexas Crianças Inclusive Então assim É toda E qualquer É Todo e qualquer Argumento Que vocês usam Pra atacar as pessoas É vazio Eu vou falar uma coisa Pra vocês Eu cresci no lar Evangelico E da congregação E eu sou muito grata Ao pessoal da congregação Eles foram muito legais Comigo Nunca me julgaram Independente de qualquer coisa Se eu saí ou não Mas ainda Eu senti essa Essa relutância Sabe E por isso Eu teve uma época Que eu me revoltei E eu saí Né Aquela loucura Assim Saí Me revoltei E você sabe Quando que Eu não voltei A congregação em cima Você sabe Quando que eu perdi A raiva Quando eles pararam De me atacar E começaram a me acolher Então se você é cristão E tá aí nos comentários Deixa eu falar uma coisa Pra vocês Vocês não vão conseguir Fazer com que ninguém Que não esteja disposto A aceitar a fé de vocês Aceite Tá bom Eu quero pedir Encarecidamente Pra que ao invés De vocês Secarem aí Bipipi Bipopopó Martelando Falando de jantar Jantar Vocês pratiquem O mínimo Do amor Porque dentro Do espiritismo Daquilo que Eu acredito Que não serve Como base Pra Michelle Nem pra ninguém Pra ninguém A gente aprende O princípio Da caridade E o pilar Da caridade Dentro do espiritismo É o respeito Porque você não consegue Ajudar com você No respeito Então se você Já acha Deixa eu fazer Um comentário Que você falou Da experiência Pessoal E eu não quero Deixar passar muito Porque assim Essa questão do respeito Eles já não tentam Não é uma coisa Que você falar Vai mudar Porque se tem Uma das coisas Que eu tento fazer É respeitar Ao máximo Mas hoje Quero uma live Nada a ver Uma live Pra eu conversar Mano Virou debate A questão toda Eu tava pronta Pra ver você Falando de jogo Cara Então Então Olha só Experiências pessoais Eu já tive Na Umbanda No espiritismo Na bruxaria Eu já tive Experiências pessoais Nossa que legal E nenhuma delas Prova a existência De um Deus É? A gente Não é um barro? Não, não Não é isso O nosso O nosso cérebro Ele funciona De formas Muito complexas E a gente sente Coisas Que a gente Não sabe explicar Tá? Só que Só que Nós temos Uma crença Porque o nosso mundo É baseado em crenças Em várias coisas Em várias coisas De 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 cultura De que Tais Eventos Acontecem Por causa De um Deus Só que gente Às vezes Tu sonha E tu nunca Pensa que tu sonhou Porque é Deus Que tá fazendo tu sonhar É o funcionamento Do teu cérebro Só que a gente Já teve A gente já teve Momentos da sociedade Em que a gente Queimava mulheres Como bruxas Se elas aparecessem No teu sonho Então tem Tem Assim A questão toda é Espiritismo não é nem religião É uma doutrina Então vamos Fazer essa divisão É só umbandista Espírita É uma mistura doida Umbanda e religião É De crenças E Filosofias Enfim Mas o ponto Que eu Queria Só ressaltar Apesar de eu Amar Menina Nossa Cara Eu nem acredito Que eu tô falando contigo E tu sabe da presidência agora Então Mas o ponto Principal É sobre Tanto sobre respeito Quanto que Aquilo E sobre Também o ateísmo Que você explicou bem Pro moço Era o que eu queria Falar pra ele Porque as vezes As pessoas Elas vão falar com você Mas elas já vão Com três pedras na mão Porque elas querem Massacrar Elas não querem ouvir Então Eu fico Eu fico agoniada Por você Porque eu te vejo agoniada Sabe Tentando Explicar Enfim E as pessoas parecem Que não Não ouvem E eu sou muito ignorante Em muita coisa E gente Não é vergonha nenhuma Você falar que você é ignorante É vergonha Você fala que você é burro Porque o burro É o que tem o conhecimento E não faz uso dele Agora Quem é ignorante Só não sabe E sobre isso As coisas que você falou Do cérebro É muito louco Porque eu costumo Brincar com o pessoal Do terreiro Que eu frequento Que eu acho Que eu sou Um bandista Mais cética Porque tem hora Que eu falo Será que eu Estou incorporando Será que É coisa do meu cérebro Será que foi o que eu falei Será que não é Meu subconsciente Será que não é Alguma mensagem Que eu mesma Quero falar pra mim Daí eu estou Vivenciando Daí eu sonho Com alguma coisa Daí eu falo Mas Não acho que não é aviso É aviso? Não E eu acho que é Super saudável isso Porque tudo aquilo Que é absoluto Dentro desse ramo Da fé Te cega E não é bom A gente viver Num mundo tão amplo Que se você está Olhando ali Tipo só praquilo Se você deixar De questionar O seu lado racional É muito perigoso Porque as maiores Atrocidades da história Foram cometidas Por pessoas Que estavam ali Naquele negócio Assim Eu não consigo Me segurar Eu tenho que Perguntar as coisas Eu tenho que Perguntar as coisas Vamos lá Fora Da terreira E antes De frequentar A Umbanda E o Espiritismo Você teve Experiências Como as que você tem Na terreira Ou no Espiritismo? Tive Umas loucuras Você Não, não Tipo Você incorporou Então Menina Teve um babado Uma vez Que eu não sei Se era eu Se não era Então até hoje Eu fico nessa dúvida Porque eu não sou Assim de incorporar Lá no terreiro Eu vou de assistência Uma vez Não foram assaltar Minha casa Daí O cara Tava tipo No murinho E eu não sei O que me deu Eu não sei O que me deu A menina Quando eu dei por mim Eu tava na janela Minha amiga Tava comigo A Karina Ela falou assim Bicha Tu tava Eu falei Viado O que aconteceu Dela Tu tava incorporado Eu falei Será se eu tava incorporado Eu sei que o cara Largou mala Largou tudo No telhado Dos belos Agora Se era um apego É O que eu digo O que eu digo É que assim Eu por exemplo Dentro da terreira De umbanda Nossa Eu sentia As coisas mais malucas Assim Quando tinha as gira Meu Deus do céu Era doideira total É Só que é engraçado Que essas coisas Só acontecem Quando tu tá no meio Quando tu não está Mais nesse círculo Vou te dar um exemplo Eu nunca mais Desde que eu Me desconectei Das religiões E que eu comecei A entender As questões Mais Mais físicas Né Eu nunca mais tive Nenhuma experiência Sobrenatural Porque toda vez Que acontece algo Que na época Eu veria Como uma experiência Sobrenatural Eu tento achar A explicação Por trás E normalmente É uma coisa Mega simples Normalmente É uma coisa Tipo Nossa Teve uma amiga minha Que era Que era a minha colega Eu não quero falar Coven Mas a gente era Do mesmo Templo de bruxaria E ela uma vez Veio dormir aqui em casa E ela via A cabeça de águia Em mim E via Os leão Passando E via Um gato preto Na minha casa E eu não tenho Gato preto E tal E viagem E aí Ué Coisas da bruxaria E aí Algumas vezes Eu via Algumas coisas Do que ela via Também E aí Eu tava Eu tava Inserida No No meio Da bruxaria Só que eu já era Muito cética Quando eu tava No meio Da bruxaria E aí Nas meditações Eu vi umas coisas Muito loucas E aí A gente A gente fumava Uns cachimbo Que nem na terreira Assim Lá na Umbanda Que tem uns Uns negócios Pra dar umas pitadas Pois é Na bruxaria Também tinha E aí Quando eu dava Essas pitadas Nossa Aí eu Aí eu tinha Uma conexão Extrasensorial Quando eu fui Numa terreira De Umbanda Fazer um rito De ayahuasca Eu tive Outra Outra louca Aí eu te pergunto Tem que é babado Esse ayahuasca Aí eu te 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 Vamos lá Eu não faço Mais nada Dessas coisas E nunca mais Tive isso É Pra onde foi Pra onde está Será que Se é uma coisa espiritual Por que o espírito Resolveu me largar É Eu penso muito Sobre isso E eu acho que por isso Que eu Lógico Eu tenho A minha Essas convicções Essas coisas Que eu converso assim Comigo Me levam Pra essa vertente Onde eu me sinto bem Acolhida E onde Talvez Eu encontro O mínimo Música Eu estou Dizendo que era Maconha Gente Eu nunca fumei Na minha vida Maconha Era outra Era outras ervas Eram outras ervas Mas não era maconha Mas isso que você falou Tem muito também E eu percebo Tem A minha irmã Ela ama ir pra rave E daí tem uma galera Que tipo Usa um monte Um monte Um monte Um monte De sintético E diz que está transcendendo Que consegue ver índio Que consegue ver as coisas E tudo mais E pra onde Que vai toda essa conexão espiritual Ela está atrelada Ao uso de uma substância Essa substância Ali na rave É essa Mas e dentro De um templo religioso Será que não é O ambiente Favorece Como Eu Assim Eu sou muito Dessa Então Eu leio Eu tenho O livro Sagrado da Umbanda Tem o cardicismo Um monte de livro E também tem Deus um delírio Aquele do Do Seida E Dawkins Desculpa E lá Ele Fala Que muitas Das vezes Esse conceito De Deus Que todo mundo Tem essas experiências Na verdade Elas podem ser Um delírio coletivo E eu penso Muito nisso Às vezes Quando eu estou Então Eu Sou uma pessoa Que eu tenho Minha religião Mas eu também Me dou o benefício Da dúvida E gente Vocês não sabem A delícia Que é O benefício Da dúvida Porque você não sabe Eu só sei de uma coisa O meu resultado Ele é a paz absoluta Porque eu sei Porque assim A religião Ela serve Na minha concepção Claro Se eu estiver falando Na maior da Você me fala Ela serve Meio que Para um alívio Ancestralmente Da morte Para as pessoas O medo De todo mundo É morrer E acabar ali Então A religião Ela também serve Como um bálsamo Tipo Olha Se eu morrer Eu não tenho medo Disso gente Não Mas tipo Quer ver uma coisa Quer ver uma coisa Quer ver uma coisa Diga amor Você acredita Em vida após a morte? Olha Noventa Não Noventa não Noventa é muito Tá Não É só se você acredita Ou não Você acredita Que posso Ver vida após a morte? Tá Você acredita Em reencarnação? Olha Por umas brisas Minha sim Mas eu não sei Se é brisa Você tá entendendo Tá Show Show Então Na sua forma De viver Você por exemplo Acredita Que coisas Não resolvidas Aqui hoje Que você tem que Tentar resolver tudo Mas que coisas Não resolvidas Aqui hoje Você pode resolver Em um próximo momento Certo? Você pode retornar Pra resolver outras coisas É Mas nem eu posso Ter essa existência Se não resolver nada Não Não Tem coisas nessa vida Que você nunca vai resolver De repente você vai ter Um conflito eterno Com alguém Que nunca vai ser resolvido Minha mãe Meu Deus É Minha mãe também Tá Só que você entende Na sua visão religiosa Que Se não der certo agora Na próxima Vocês provavelmente vão Reencarnar juntas Pra resolver esse conflito É Muitas das vezes sim Muitas das vezes Vou por essa linha Tá Eu tô fazendo Um assessment De espiritismo Que o espiritismo Tem isso Que vocês tem que vir Pra curar essas feridas Então se você tá me dizendo Que é espírita Você acredita Nenhum Mas enfim Vamos lá Vamos lá É Eu levo a vida Entendendo que ela é única E ao entender Que ela é única Eu entendo que ela é limitada E ao entender Que ela é limitada Eu entendo Que cada uma Das minhas interações Com cada ser humano Tem que ser A melhor interação Possível E imaginável E eu tenho que tentar Fazer o bem Pra aquele ser humano E fazer o bem Pra mim Através daquelas interações Porque eu não vou ter Outra oportunidade De resolver isso E eu tenho que aproveitar Essa vida Limitada Que eu tenho Da melhor forma Possível Que eu puder Aproveitá-la Porque olha O que acontece Se eu vivo Pensando Assim Mesmo que haja Uma outra vida E aí a gente Vai ter que usar Alguns paradoxos Pra fazer essa análise Mesmo que haja Outra vida Aí eu vou saber Que eu posso Ter a oportunidade Pra fazer outras coisas Mas eu provavelmente Já vou ter resolvido Tudo que eu preciso Resolver aqui Agora Se não houver Outra vida Eu não deixei nada Pra depois Exatamente Isso É um ponto Muito bom E por isso Assim Eu sou espírita Porque foi ali Que eu encontrei Conforto Pras minhas Questões Mas Gente Eu não fumo maconha Eu tenho síndrome Do pânico Se eu fumo Me dá um efeito Completamente ao contrário Se eu tivesse fumado Aí vocês iam ver Uma pessoa maluca É que eu sou assim mesmo Minha vaida é essa Desculpa Vocês estão achando Que eu tô brisada É porque Eu me Eu me defino Assim como espírita Porque foi ali Que eu encontrei Respostas Pra algumas dúvidas Mas O que eu quero Deixar pras pessoas É que Eu tô aberta A novas Respostas E principalmente Respostas Lógicas Entendeu? Respostas Lógicas Eu me dou O benefício Da dúvida É muito ruim Você viver Dentro de uma religião Num cabrestinho Ali Entendeu? Que você não É capaz de ouvir Uma pessoa Que te apresenta E ainda mais Como o seu caso Que apresenta Dados Que é maravilhoso Entendeu? Igual Eu hoje Depois de tudo Que eu passei Faz muito tempo Já que eu tive Um tumor Tudo mais Tirei útero Meu sonho Era ser mãe Assim Gerar Eu sei que mãe Eu vou ser Mas Meu sonho Era gerar Mas Esse meu sonho Essa minha vontade Ela não interfere Em mim Como o menino Tava falando Em Falar Olha Eu sou a favor Da descriminalização Do aborto Eu sou contra Aliás Eu sou a favor Da descriminalização Eu sou contra A criminalização Entendeu? Isso não me impede De dar As pessoas O direito De fazer aquilo Que elas quiserem Na minha vida Lógico Que nossa Se eu engravidasse Hoje Do Espírito Santo Até porque Eu sou lésbica Eu 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 Tipo Teria criança Se viesse igual Veio pra Maria Na forma de uma pomba Assim Sem Sabe? Eu adoraria Abortar crime Isso é lógico Aí É tudo perfil fake Que fala isso Mas desculpa Eu me distraí Um segundo Olhando Se eu pudesse Eu te abraçava Eu te fazia um dedinho Porque o que tu suporta Negra véia É foda Mas sinta Só que não Eles não entram Pra debater Porque é perfil fake De criança Então eles não entram Pra debater Eles entram pra isso Mas assim O ponto que eu quero falar Pra quem Tá aí Que é crente E que tá disposto a ouvir E que tem um pensamento Diferente A Michelle É eu Ninguém quer tirar O seu direito Do pensamento Entendeu? O que a gente quer É que vocês entendam Com carinho Amor Presta atenção na Tatá Com carinho Amor Que aquilo Que vocês escolhem Pra vocês Assim como aquilo Que eu escolhi Pra mim Acreditar ou não acreditar Ou me dar o benefício Da dúvida Como eu adoro O benefício Da dúvida Diz respeito Diz respeito a mim E Ah tá Mas você escolheu Você escolheu Não Essa não é a pauta Entendeu? É quando E outra coisa Mais uma vez Tá? Michelle Você não precisa de porta-voz Mas é porque Às vezes o pessoal Só dá porrada em você Sabe? Eu fico com ódio Mas eu tento me controlar É Quando Quando ela Colocar assim Na live É Debate Transsexualidade Uma coisa que não deve Ser nem colocada Em debate Porque você não escolhe Ser trans Você nasce Assim Né? Daí quando ela Colocar isso Você pode colocar Na sua opinião Agora quando for livre Lógico Você pode vir Falar uma coisa Ou outra Agora convocar Um exército Achando que vocês Iam mudar alguma coisa Vocês não vão mudar nada Sabe o que vocês vão fazer? Só vão fazer A raiva Crescer mais Dela E de outras pessoas Porque vocês Estão sendo chatos Inconvenientes Entendeu? Obrigada É Tipo É que nem o pessoal Que entra com as bandeirinhas De Israel Aqui que nem agora Falam tanto de respeito Mas não respeitam A igreja Onde Que eu estou indo A uma igreja Católica Desrespeitar A igreja Onde Que eu estou indo A uma live Católica Desrespeitar A live Onde Que eu estou indo Em qualquer lugar Publicamente Queimar uma bíblia Por exemplo Ou destruir Uma imagem De um De um santo Em nenhum momento Eu faço isso Agora Agora Na minha live É sempre isso Né? É sempre a necessidade De vir aqui Me chamar de homem Atacar a minha existência Dizer que Que Deus entende Como pecado Que eu vou Arder no fogo Do inferno Aí Eu me levanto Aí eu põe Minhas luvinhas E parto Pra porrada Aí vocês entendem Que eu estou sendo Intolerante E daí É tipo É tipo É tipo O senhor Feudal Assim Indo lá E descendo O cacete Num escravo Aí o escravo Se rebela E soca A cara do louco Meu Deus Prende o meu escravo Que ele me bateu Tipo isso Gente Não entenda Não entenda Que quando A pessoa Que está sendo Oprimida Ou está sendo Agredida Se revolta E parte Pra porrada Que vocês estão Sendo atacados Vocês estão Recebendo de volta O que vocês fizeram Exato Exatamente Porque assim Eles estão Acostumados As pessoas Eles né Eu digo Essa galera Eles estão acostumados Em gritar Sabe assim Fala assim É viadinho Uma coisa assim Sabe Coisas ofensivas E a pessoa Sai correndo Daí quando eles Encontram Uma mulher Ou um homem Uma pessoa Que bate de frente Daí eles Oh meu Deus Como eu estou sendo Oprimida No meu direito De oprimir As pessoas Colocam como vítimas Depois de machucada Só que Agora A gente está vivendo Essa geração Principalmente Eu tenho quase 30 anos Eu tenho 28 anos Mas eu percebo Eu falo como uma tiazinha Mas eu percebo Que essa geração agora De que toda essa galerinha De 16, 17 anos Esse povo mais novo Eles estão vindo Com uma sede Assim sabe Tipo de lutar Pelas coisas que acreditam E muito assim De um lado mais racional Então Cara É tão maravilhoso Porque eu percebo Nisso Uma esperancinha Eu não sei se você percebe Também Mas eu percebo Uma esperança No fundo De que Chegará o tempo Em que quando uma pessoa Dessa se levantar Contra alguém Ninguém vai tomar Como louca Como exagerada Então eu acredito Muito nisso Eu queria te desejar Força Eu acho que força Você tem Obrigada meu amor Já pra te dizer Já pra te dizer Aqui ó Estão questionando Se tu tá solteira Ai não Eu não Tô Tô solteira Tu anunciou Que é lésbica Já Já O nosso vale Eu sou sapatão Também tá Eu namoro Inclusive Finalmente Depois 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 De seis anos Eu comecei a namorar Por isso Eu até achei engraçado Que você falou Da 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 gravidez E não sei o que Eu digo assim Ué Mas eu sou lésbica Minha namorada Pode engravizar de mim É Assim É Deixamos Deixamos no ar Mas assim ó Tem um menino Ai Jesus me ama Do jeito que você é Eu não me importo Com Jesus Jesus Eu vou Eu vou adicionar um menino Que aparentemente Ele quer debater Alguma coisa Porque eu já era Pra ter finalizado A live há 40 minutos Tá Mas rolou Essa treta Fala Eu não tenho Interesse em debater Com esse menino Até porque eu desejo Luz pra ele Entendeu E mocinho Que vai entrar Cuidado com o que Você vai falar Antes Não tem que ter cuidado não Deixa ele falar Antes dela ter As ideias Dela E os estudos dela Antes da Michelle Ser a Michelle Que fala Ela é a Michelle Ser humano Tá bom Ela não nasceu assim Do pé de repolho Ela também tem sentimentos Então muito cuidado Tá Apesar de ela ser muito forte Tá Eu acho que eu vim Da costela Thaís Eu acho que eu vim De uma costela Mulher Eu jurava que era do ovo Eu não sei lá Eu acho que eu vim De uma costela E depois Faça lives aqui Eu sei que tem tweet Mas eu não sei mexer na tweet Eu sou meio velha pra tweet Mas faça lives de jogos Porque eu tô jogando Assassin's Creed Valhalla E eu adoraria ver você jogando Valhalla Eu sei que você tá jogando The Last of Us, né? Não, eu tô jogando Horizon agora Maravilhoso É que depois de jogar É que depois de jogar The Last of Us Nada é maravilhoso Tu não faz ideia Nossa É, eu joguei Horizon É, eu joguei Horizon É Eu tive um Sem brincadeira Eu tenho pânico, né? Eu tive um negócio Mulher Que o meu coração Mas eu adoraria ver você jogando aqui Falando sobre jogos Porque eu acredito que É também algo muito legal E seria muito legal Ver você falando sobre isso E jogando E comentando Se não, depois você me ensina Como que mexe na tweet Que eu vou lá te assistir É um chatzinho Eu vou adicionar o Ricardo Que ele quer pontuar alguma coisa E aqui, ó Presta atenção no chat Que tem algumas meninas aí Que estão Isso que eu chamo de Trava Tinder improvisado Gente Libera Thaís Libera DM do TikTok Faz menina poder mandar mensagem Pra você É, você vai Você vai nas configurações De TikTok De privacidade Aí vai ter lá embaixo Direct message Aí você clica lá E põe em todo mundo Aí você vai ver que as meninas Vão poder começar A te mandar mensagem Eu acho que a gente resolve Essa alterência rapidinho Ó, três já pediram Ó, quatro já pediram Quatro 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 Meu amor A live aqui é É a loucura É a loucura Vou fazer uma live Tinder Beijo É, beijo meu amor Beijinho, beijinho Tchau Gente, eu tô com palpitação Você sabe, né, Michelle? Palpitação Não, eu sei que você caiu Caiu da live do nada Eu tenho que botar o outro menino ali Antes de você Pontua pra eu conseguir botar o outro menino ali É porque é o seguinte Eu acho que eu peguei um ângulo Talvez você não tenha destocado Eu acho que o cara Que tava na live Com todo respeito Com todo respeito Eu acho que ele É um gay Que tipo Simplesmente Não quis Cagou homem Foi pra igreja E decidiu ficar com mulher E aí ele acha Que é Que é escolha, entendeu? Porque ele resolveu Fazer esse movimento Ou talvez Porque ele é bissexual Eu realmente acho De achismo Tá bom? Mas é porque não faz sentido Ele bater o pé Sendo que tem vários artigos Que fala que Ser gay não é escolha Ser trans não é escolha E ele bater o pé E falar que sabe Do que tá falando Sabe? Então assim Eu acho que é baseado Na experiência dele Não tem cabimento Algum, Michelle Cabimento algum Ele falar aquelas coisas Porque tipo assim Primeiro ele fala Que ele não é homofóbico E depois ele vem Com aquele papo Sabe? Tipo assim Eu falei Gente Eu tô sentindo Um ser desviado No ar Eu juro Que eu falei Gente Não pode Eu nunca vou Por esse lado Ricardo Porque na verdade Ele 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 falou Que cientificamente Eu não tinha como Comprovar essas coisas E aí Eu disse Você vai falar Pra mim isso? Logo pra mim Cara Tipo Gente Deixa eu explicar Uma coisa pra vocês Eu tenho Dentro Depois que eu entrei No TikTok Pra eu não ter Que ficar buscando Toda hora Eu tenho uma pasta Dentro do meu navegador Chamada de debates Dentro dessa pasta De debates Tem Pesquisas teológicas Sobre a Bíblia Numa pasta chamada Bíblia Tem pesquisas Sobre identidade De gênero E sexualidade Dentro de uma pasta Chamada Sexualidade Tem pesquisas Sobre governo Políticas econômicas E tal Dentro de uma pasta Chamada Governo Eu me organizo Pra que eu possa Não ter que ficar O tempo todo Pesquisando as coisas De novo Até porque Eu não tenho como Disponibilizar Todos os links Gente São mais de 200 Eu não tenho como Disponibilizar todos Não Vocês tem que Pesquisam Pessoal Vocês são intolerantes Vocês são intolerantes Vocês são os preconceituosos Não, não, não Pera aí Ricardo Não é essa galera Não É o pessoal Que tá pedindo os papers Calma, Ricardo É o pessoal da minha live Que tá pedindo os papers Pra eles poderem ler Calma Ô Ricardo Olha o álcool Ricardo Olha o álcool Eu já me olhei Eu já me olhei Tem que segurar o Ricardo Gente Pelo amor de Deus Esse garoto Serelepe Me perda É uma coisa Eu não acreditei Nas coisas que o cara Tava falando Sabe Eu falei Gente Não tem cabimento Ele começou com um discurso Super manso De que ele Não é contra LGBTs Blá 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 Pra no fim Falar que é contra Sabe Eu não aguento É que no fim Eu acabei Tipo assim Acabei forçando ele A botar as garrinhas Pra fora Exato Porque Querendo ou não Debater comigo Tem essa coisa muito De ficar se colocando Na parede Eu tento te colocar Na parede Tu tenta me colocar Na parede Porque a gente Quer Quer realmente Ver a extensão Do teu conhecimento Sobre o assunto Que você tá debatendo E é necessário Fazer isso Então é por isso Que eu acabo Tendo que ir um pouco Mais pra cima Quando a pessoa Vem com esses argumentos De por exemplo Chamar Ser LGBT de criança Dizer que o aborto É uma pauta LGBT É, pois é Dá um monte disso Então Eu tava doido Pra entender Quais as outras Pautas LGBTs Que ele não concordava Que provavelmente Ele ia citar Ideologia Nêmica Essas coisas Eu tava louco Pra você perguntar isso Mas deixa eu só Falar uma coisa Gente Vocês que estão na live Eu vou sair já Tá gente Tem muita LGBT Aqui agora Meninos Meninas Moços Homens e mulheres Vocês que frequentam Uma igreja Não binários Não binários Não binários Vocês que frequentam Uma igreja E essa igreja Diz que aceita vocês Mas não faz casamento gay A igreja não aceita Saiam desses lugares Não financiem o ódio Não frequentem esses lugares Não dê dinheiro Pra essas pessoas Se vocês acreditam em Deus Igual eu Por exemplo A Michelle não acredita Ok Vocês tem todo o direito De viver a fé de vocês Na casa de vocês Ou numa igreja Que aceita LGBT de verdade E o que é uma igreja Que aceita LGBT de verdade? É aquela igreja Que uma trans Pode ser pastora Que um gay Pode casar na igreja Então gente Real Não financiem O ódio Não financiem Não dê dinheiro Pra essas pessoas Essas pessoas Elas querem Destruir Os LGBTs Baseado no que Elas acham Da Bíblia Então assim Real galera Real Se você frequenta Uma igreja E você Lá dentro É julgado o tempo inteiro Por você ser LGBT Aquilo ali é uma bomba Sai dali Não fica não Gente Gente Olha só Tem duas pessoas Que estão aqui Falando há um tempão Vamos falar sobre Direitos trabalhistas Não vou falar sobre Direitos trabalhistas Hoje Tá gente Eu na verdade Nem abordo Direitos trabalhistas Na minha live Porque não é um assunto Que eu domine A ponto de Estabelecer um debate Público Pra isso Eu conheço A CLT Eu conheço Os direitos trabalhistas Mas a ponto De eu saber Ir atrás Dos meus direitos Quando necessário A menina Que quer Debater Que quer Falar comigo Sobre feminismo Intolerância religiosa E aborto São três assuntos Você vai ter que entrar Em outra live Porque não dá tempo Hoje Eu não tenho condições De debater três assuntos Com você E tem um outro menino Que quer falar só Sobre aborto Então eu vou adicionar Esse menino Pra falar só sobre aborto E vou encerrar a live Porque a live Era pra ter sido É pra ser encerrada Meia noite Eu não vou conseguir Encerrar meia noite Eu não vou falar Sobre comunismo Porque eu não falo Sobre comunismo Eu não sei Por que querem Falar sobre comunismo Comigo Não sou uma pessoa De esquerda Não sou uma pessoa De direita Não sou uma pessoa De centro Não tenho alinhamento Político Não defendo Eu defendo pautas Que beneficiam o povo Então não Quer falar Sobre comunismo O João Herbela É o cara Pra você falar Sobre comunismo O Herbela É o cara bacana Pra você falar Sobre comunismo O Patrick Aguiar É um cara bacana Pra você falar Sobre comunismo Eu acho que a Juliana Risseto Também é Mas não Não é Não é Eu vou sair Eu queria falar Que eu vou sair Antes de você subir Porque senão Eu fico louco Aqui e começa A dar coice Daquela loucura Mas é o seguinte O carinha lá É com todo respeito Eu falei só Minha opinião Sobre o que Rolou Mas assim Igual ele Com todo respeito Michelle Eu vou ser transfóbico Homofóbico Com você Com todo respeito Baseado na Bíblia Porque ele diz Ele que ele estava Sendo com todo respeito Mas sim Ele foi homofóbico Na live Sim Ele foi transfóbico Na live Vale pontuar isso Uma vez que você Pega um livro Qualquer Pra justificar O preconceito Que você tem Contra a LGBT O preconceito é seu E não do livro Que o livro não fala Então assim Eu também É com todo respeito Acho que ele Tem uma questão Da sexualidade dele ali Eu acho Não acho que todo mundo Que é homofóbico É porque é gay Não tá gente Mas no caso dele Eu senti o cheirinho Daqui querido Agora um beijo Pra vocês E até a próxima Falou meu amor Beijo 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 Pegar o menino aqui Gente Que ele quer Ai Botei errado Desculpa meu amor Não era você Perdão 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 Amor Eu te botei Sem querer Porque era pra entrar Essa menina Eu aqui com boca de setinho Desculpa Desculpa Não tem problema Deixa eu ver se ele vai entrar Só um pouquinho Tá bom Entrou Tá meu amor Eu vou E aí Amor Eu vou Eu vou Ó a história Prometo de te adicionar Na outra live Tá Tá bom Deixa eu Beijo meu amor Boa noite Boa noite E aí Vamos lá Que tanto Estavam insistindo Pra você entrar Então Fiquei criado Eu sou extremamente Contra o aborto Baseado em coisas Da minha cabeça Mas Eu entendo Que muitas mulheres Morrem Na maca De De Locais clandestinos Que fazem isso Então assim Eu acho Que o aborto Ele tem que ser Regulamentado Só que tipo assim Eu acho que tem que ter Uma política De conscientização Antes Por exemplo O que que você acha Que Pra que que você acha Que serve a educação sexual Então Justamente isso No Brasil A gente tem um tabu Enorme com isso Tanto que Uma mãe Ela acha mais seguro Prender a filha De Doze Treze anos Ou não deixar Ela namorar Do que ir no médico Levar pra Tomar um anticoncepcional Ou alguma outra coisa Do tipo Ah Mas vamos 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 mais longe Mesmo tomando Anticoncepcional E mesmo usando Camisinha Você ainda tem Uma chance De engravidar Sim Então Por isso mesmo Que eu sou A favor Da regulamentação Só que Eu acho que tem que ter Uma política sexual Enfim De conscientização Antes Porque por exemplo A gente Do mundo LGBT Eu já ouvi Diversas vezes A frase Seguinte Eu não uso Camisinha Porque gay Não engravida E assim As pessoas Têm muito pouco Conhecimento Sobre educação sexual Porque Não tem na escola A gente É simplesmente Um tabu O pai não fala Não conversa Com os filhos E assim Fica por aquilo mesmo Tem muita mulher Eu só não entendi Eu só não entendi Porque você entrou Dizendo que não Era a favor Mas agora Você está dizendo Que é a favor Da Legalidade Eu não entendi Eu vou tentar explicar Mais ou menos Eu sou contra o aborto Se falasse um Albert Você é a favor Você acha legal Bacana Na sua concepção Não Porém Eu acho que é uma questão De saúde Uma questão Que vai além Do que eu acho Do que eu penso Sobre isso Então por exemplo Existem mulheres Abusadas Existem mulheres Que bebem Mesmo que não São abusadas Que fazem Com consentimento Não tem Não tem uma Como é que eu falo Vamos dizer Uma habilidade Naquela hora Para pensar sobre isso Então acaba que Também a falta De educação Sexual Essas coisas Influenciam muito Só que eu acho O seguinte Liberar o aborto Sem fazer uma Uma conscientização Antes de uma politização Vai virar bagunça Não pela questão De tipo assim Não sei explicar Mas eu acredito Que vai virar bagunça Mas porque Qual é Qual é a evidência Que você tem Que te leva a crer Que vai virar bagunça Se justamente Quando é Descriminalizado Tu tem todo um processo Formal Para fazer o acompanhamento Dessa Dessa possível Genitora Ou genitor De um De um filho Que pode ou não Levar a gravidez Até o fim O que que te faz Pensar que vai ser Uma bagunça Porque na verdade É uma bagunça Hoje Que a pessoa Tem que abortar Numa clínica Clandestina Eu Eu não entendo Como descriminalizar O aborto Ou seja Transformá-lo Em algo Que não é Um tipo penal Transformaria O O processo De busca Dessa ajuda Em uma bagunça Não consigo Fazer essa associação Qual seria A evidência Que você tem disso Porque Justamente Porque Nós somos um Brasil Que não tem muita Conscientização De nada É É tudo um tabu No Brasil Conversar Drogas Vidas Aborto É tudo um tabu Muito grande Sexo Enfim As pessoas não conversam Sobre isso E quando conversa É com um tom mais Assim Mais recreativo Então eu acho o seguinte Se liberar o aborto Hoje Do jeito que está Muita gente Vai pensar assim Ah mas Eu não trouxe camisinha Por exemplo Ah mas Qualquer coisa Que acontecer Ainda tem Uma última chance Eu acho Que o aborto Ele deve ser Regulamentado Mas como Uma forma De tipo assim Ah por exemplo Eu fiz com camisinha Ou tomei um Anticoncepcional Ele não funcionou Eu realmente Não quero Então vou Abortar Como um Como uma válvula De escape Entendeu Uma última alternativa Só que se a gente Não fizer Você acha Peraí Peraí Você acha que o aborto É um processo agradável Para quem tem que abortar Não Jamais Então por que Então por que Que você acha Porque na verdade Você está apresentando Um machismo Você não está apresentando Nenhuma evidência Você está apresentando Uma suposição Você está apresentando Uma suposição Sem embasamento Nenhum A minha questão é Hoje nós temos Pílula anticoncepcional Nós temos camisinha Nós temos Dio Nós temos Enfim Ligadura A gente Isso depois Para quem já tem filhos Né Nós temos Pílula do dia seguinte Tem uma série de coisas Tá Nenhuma delas Funciona com 100% De eficácia Nenhuma delas Nem Nem combinadas Tá Então existe uma chance De que Em toda relação sexual Que esteja Envolvida um macho E uma fêmea Biológica Ou pessoas que tem Material genético De macho Material genético Genético de fêmea Possam Ter um filho mesmo Que tomem todos os cuidados Possam Gerar uma gravidez Mesmo que tenham Todos os cuidados Tá E decidir Por ter Ou não Este filho Claramente Essas pessoas Já estavam tomando Todos os cuidados Para não ter O que você está Apresentando É uma situação Totalmente Real Que é da pessoa Engravidar Do nada Mas isso acontece Não por causa Do aborto Ou por causa Da irresponsabilidade Isso acontece Por causa Da falta De educação sexual Sim Mas então Não dá para você Botar no aborto Ou na Descriminalização Do aborto Uma culpa Que não está nela É porque você está Você está botando Se o problema É na educação sexual Que as pessoas Não entendem Como funcionam Doenças sexualmente Transmissíveis Que não sabem Os meios certos De usar Anticoncepcional Que não sabem Os meios certos De usar Uma camisinha O problema Não está Na gravidez A gente tem Vergonha também De buscar Informação Sobre isso De perguntar Tudo bem Mas aí Não tem nada A ver com aborto Isso Mas uma coisa Acaba ligando Na outra Por quê? Como a gente Não tem Essa conscientização Aqui no Brasil Isso acaba Que De uma forma Ou de outra Poderia Influenciar Eu acho Assim Igual Eu falei Eu acho Que o aborto Igual Você usou Tal método Ou até mesmo Descuido Só que depois Pelo menos De uma conscientização Sabe Igual Eu sou muito Super a favor De comercial Obrigatório Na televisão Para conscientização Não só De sexual Mas drogas Lixo Na rua Enfim Tudo Igual Só para a gente Não fugir Porque não interessa Drogas Nem lixo No que a gente Está falando A propaganda Na TV Não resolve Tudo Não resolve Mas ajuda Porque Calma Por que Que você está Onerando Porque é o que você Está fazendo Apenas a pessoa Que vai engravidar E não o sistema Porque o problema Não está na pessoa Que engravidou O problema Está no sistema Sim Mas isso não é Só para a mulher Que eu falo Até para o homem Mesmo Porque tem muito Homem Que não Que acha Que se tirar Vai funcionar Enfim É uma educação Que não tem no Brasil Tá Mas Amor O homem já pode Abortar no Brasil Ou tu acha Que pagar 200 reais De pensão Tu acha que pagar 200 reais De pensão É alguma coisa relevante Não entendi Tu acha que o cara O cara que Aborta em vida Abandona o filho Em vida E fica pagando 200 reais De pensão Ele está Quando paga O que 200 reais Faz hoje Para uma criança Não faz nada Então tipo Eu ainda não Assim Tu vai me desculpar Eu vou ser um pouco Grosseira Mas não Não te ofendendo Mas eu acho Que você Não tem um argumento Sólido Para ser contra o aborto Eu acho Que você está mirando No lugar errado Você está se posicionando Contra o aborto Quando você reconhece Que o problema Não está no aborto Então não faz sentido isso Se você não se posicionar Contra o sistema Que é a falta de educação A falta de métodos Contraceptivos De fácil acesso E de garantias De que se a pessoa Toma todos os cuidados Ela também possa Fazer um aborto seguro Se você não se volta Contra isso E se volta só Contra o final Que é lá o aborto Que é a última instância Realmente fica difícil De estabelecer uma discussão E claro Que o pessoal também Está falando Que você está querendo mídia Porque você Entrou dizendo Que era contra o aborto Mas na verdade Não parece ser contra o aborto Não, mas Eu sou contra Não parece Com uma amiga Que chegou para mim E falou assim Amor Amor Eu sou ex-policial E eu sou especialista Em amongas Eu sou especialista Em pegar gente mentindo Tá Pra mim Você não é contra o aborto Você pediu para entrar Porque você queria conversar Sobre isso Mas não porque você Seja contra o aborto Eu realmente estou Eu até ia falar Da questão que eu tive Passa esse Esse dia não Tem uns meses Uma amiga minha Ela engravidou E assim Ela queria muito Engravidar Muito E foi uma coisa Assim super estranha Porque quando ela engravidou Ela simplesmente Você não aguenta Nem não rir Você é tão Cara Mas não é sério Eu acho Eu acho que eu sou contra Porque Não sei Eu fui criado Em um lar cristão Sou filho de pais pastores E tal Mas eu entendo A questão da saúde pública É igual a questão de drogas Sou super contra Mas eu acho Se legalizar Ia acabar contra Entendeu Meu Deus Eu sou contra Olha como você é Eu sou contra As drogas Mas se legalizar Ia acabar contra Eu estou morrendo Eu estou morrendo Gente Eu sou contra Eu sou contra O café preto Tá Mas se liberar O café preto Aqui em casa Eu estou tomando Toda hora Meu Deus do céu Meu Deus do céu Gente Rachei Rachei Não Mas Amor Assim Tenta Se você realmente Tem uma postura E aí Eu vou falar sério Mesmo que Enfim Se você realmente Tem uma postura Contra o aborto E você Tem essa questão De entender Que o sistema É o problema A luta contra o sistema Uma das coisas Que eu falo Muito para homens É o seguinte Se vocês são favoráveis A ter métodos Contraceptivos melhores Contra o aborto Por que vocês não lutam Para que a vasectomia Que é reversível Possa ser feita Mais cedo No homem Porque a vasectomia Hoje Só pode ser feita A partir dos 25 anos Em um relacionamento Se tu tiver Num relacionamento Estável E tiver dois filhos Então por que Que ao invés De lutar Contra o aborto Você não luta Para ter vasectomia Feita pelo SUS Mas eu não luto Contra o aborto Eu luto contra o aborto Sem motivo Entendeu Mas o que Mas o que Que você tem que lutar Você não tem que lutar Contra a vida Tá Amor Olha só Já te dei O que eu tinha que te dar Se eu tenho alguma coisa Mais para falar Porque eu tô Eu quero só Encerrar a live Porque já era para eu ter Encerrado Eu tenho que trabalhar Enfim Mas assim Mas assim Eu acho que Eu vou te dizer Que se você jogasse Among Us comigo E caísse de impostor Eu te pegava Nos primeiros dois segundos Da partida Hashtag Fica a dica Tá Não entendi Vai procurar Sobre Among Us Que tu vai entender Amor Vou fechar aqui Tá bom A gente se fala Num outro momento Beijo pra você Ai gente Para aí Ai Deixa eu ver Se tinha mais Alguma coisa polêmica Aqui Acho que não Gente Eu só não vou adicionar Mais ninguém Porque Eu iniciei agora Um processo De fechar as lives Mais cedo Pra que A gente não fique Com quatro Cinco Seis horas de live Eu também posso descansar E vocês possam descansar Tá Eu vou postar Live no YouTube Assim que eu sair aqui Eu já vou baixar E vou postar Live no YouTube Então amanhã Quem quiser assistir Já Já pode assistir E eu quero agradecer Todo mundo que esteve aqui Eu quero agradecer As conversas Os presentes E tudo E Gente Teve vários debates Hoje Hoje nós tivemos Vários debates Gente Eu não tenho como Liberar todos os artigos Porque eu terei que Catar todo Todo o meu O meus links Aqui do Google E Do Google Chrome Salvar eles E deixar num repositório E eu não quero Botar isso num repositório Porque eu tenho que Deixar aberto E eu não acho seguro Entendeu Mas enfim Gente Eu vou lá Eu quero agradecer de novo Mais uma vez A presença de todo mundo Gente É que eu não tenho Tempo De pegar tudo E botar num drive Gente Eu trabalho Dois empregos Gente Eu trabalho Em dois lugares Ou vocês acham Que produzir 50 horas De conteúdo Pra internet Semanal Não é um emprego Eu só não ganho Com ele Mas né É um emprego Também Então eu trabalho Gente Eu tô trabalhando 100 horas por semana Gente Desculpa Assim Eu não tenho tempo De fazer essas coisas Se eu fizer isso Eu tenho que parar De fazer live Então acaba sendo complicado É muito simples Gente Vão no Google Acadêmico E pesquisem Da mesma forma Que eu pesquisei Levou alguns meses Pra eu montar Tudo Tudo que eu tenho Mas é bem simples Assim À medida que vocês vão falando Sobre os assuntos Vocês vão tendo mais conhecimento Tá Gente Um beijo pra vocês Uma boa noite Obrigada pela companhia E a gente se fala Amanhã lá na Twitch Eu entro aqui só pra dar um oizinho Pra vocês Mas amanhã lá na Twitch Tá bom Beijo pra todo mundo